...data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a debater as constantes ameaças sofridas pelos defensores de direitos humanos, promover a articulação dos atores governamentais e não governamentais que atuam em sua rede de proteção e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Oficio do Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, convidando para a abertura de lançamento da campanha nacional Tradição Alimenta, Não Violenta, a realizar-se no dia 23 de 5 de 2018, às 20h, na Rua Buriti, número 93, bairro São Gotar, do Belo Horizonte. Do senhor Marcelo Micherif, líder de Relações Institucionais da Fundação Renova, encaminhando o ofício complementar, contendo respostas a questionamentos e manifestações feita por participantes de audiência pública, realizada em 6 de dezembro de 2017, que teve por funilidade debater as ações da Fundação Renova e dos ofícios publicados em 12 de 5 de 2018, da senhora Andressa Oliveira Lancotti, coordenadora do Centro de Apoio Profissional do Meio Ambiente, CAOMA, prestando informações relativas ao requerimento 10.426 de 2018. A presidência informa que essa reunião está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Assembleia na internet. Nessa audiência, o usuário poderá encaminhar perguntas aos parlamentares ou convidados, além de interagir com outros participantes em um bate-papo. Para enviar mensagens, o cidadão deverá efetuar login no portal da Assembleia, o que pode ser feito também por meio de contas do Facebook ou do Google. As perguntas serão encaminhadas à coordenação da reunião e poderão ser lidos e respondidos na fase de debates ou a qualquer momento durante a reunião, a critério da presidência. Contamos com a participação do público, agora também online. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados, que já se fazem presente aqui no recinto. O senhor José Francisco da Silva, subsecretário de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, representando Gabriel de Santos Rocha, secretário em Exercício de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania. Convido também o senhor Rômulo Luiz Veloso Carvalho, defensor público, assessor institucional, representando Cristiane Neves Procopio Malardi, defensora pública-geral do Estado de Minas Gerais. Convidamos ainda o senhor Érico Nogueira de Souza, ouvidor de Fazenda, Patrimônio e Licitações Públicas, representando Antônio Fernando Máximo, ouvidor geral em Exercício do Estado de Minas Gerais. Também já faz presente conosco, major França, chefe da Sessão de Direitos Humanos, representando o coronel PM Albert Figueroa de Lourdes, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais. Doutor Carlos Capistrano, superintendente de Polícia Judiciária, também aqui representando o chefe-geral de Polícia, doutor João Otacílio. O senhor Aloysio Daniel Fagundes, delegado, coordenador-geral da Superintendência de Investigação e Polícia Judiciária, representando também o doutor João Otacílio Silva Neto, chefe de Polícia Civil de Minas Gerais. O senhor Akemi Kamimura, diretora de Proteção e Defesa dos Direitos Humanos, representando o Ebert Barros, secretário da Secretaria Nacional de Cidadania. Também já está conosco, e convidamos à mesa, o senhor Adair Pereira de Almeida, coordenador do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos. E o senhor João Batista Moreira Pinto, diretor e coordenador-geral de projetos do Instituto de Direitos Humanos. Os demais convidados aqui para a mesa de debate, assim que se fizerem presente, podem se manifestar aqui para a nossa consultoria, que eu farei o convite também para compor a mesa conosco. Quero agradecer, antes de mais nada, a presença de todos, de todas. Falar da relevância do debate que nós vamos promover aqui hoje, considerando o contexto que vive o nosso país, especialmente o contexto que vivemos nós, Defensores de Direitos Humanos, do campo da nossa atuação. Nós vimos recentemente que o Brasil, ele amarga, ele figura entre o país que mais mata Defensores de Direitos Humanos. E aqui na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, nesses últimos anos, vários convidados que estão aqui presentes, Freio Gilberto, estou vendo aqui, presente conosco, e outros convidados, já estiveram conosco em diversas audiências, onde nós debatemos a perseguição, as ameaças, as chantagem e uma série de violações de direitos daqueles que tentam promover a defesa dos direitos humanos. E, numa sociedade, doutor Romulo, que nós estamos vivendo cada vez mais intolerante, lamentavelmente, e fruto dessa intolerância é o que a gente vê nas chamadas pesquisas eleitorais, que um candidato a presidente da República figura em segundo lugar, em torno de 15% a 16%, propagando o ódio, fazendo a defesa da violação dos direitos humanos, achando que, entre outras coisas, bandido bom e bandido morto, contra as mulheres, machista, racista, homofóbico, enfim, acho que não é esse o país que nós queremos, e nós não chegamos até aqui para abrir mão das poucas conquistas que tivemos na luta em defesa dos direitos e da dignidade humana. Um outro objetivo que nós temos, nós, Defensores de Direitos Humanos, é lutar contra um adversário poderoso. Esse adversário não está somente inserido nas grandes corporações, como as mineradoras, ele não está inserido somente entre os grileiros de terra e o grande latifúndio, ele não está inserido somente, lamentavelmente, entre membros de instituições que deveriam ser protetores dos direitos humanos. Esse adversário, que eu quero dizer para vocês, é a anticultura que se formou com relação à defesa dos direitos humanos. Vamos parar para pensar. Se você... Eu fiz algumas palestras em escola e eu perguntava o seguinte, levanta a mão para mim, antes de começar a palestra, levanta a mão para mim, quem acha que defensor dos direitos humanos só defende bandido, mais da metade da sala de aula levantava. E depois a gente tinha que fazer toda uma discussão, um debate, para tentar ressignificar a questão dos direitos humanos, explicando desde lá de trás, do cilindro de Ciro, passando pelo que houve na Europa e também nos Estados Unidos, os direitos garantidos e liberdades individuais, até chegar lá em 1942, 43, depois da Segunda Guerra Mundial, quando a Leonor Roosevelt propôs a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Até a gente vir na nossa Constituição, que foi muito inspirada nos princípios dos direitos humanos. Então, quem acha que direitos humanos é só para defender bandido, deveria primeiro abrir mão dos seus próprios direitos ou se admite como bandido. Está aqui o companheiro da comunidade indígena. Eu acho interessante que eu chego o dia do índio, não vou pintar o rostinho das crianças, escreve a redação e tal, mas não entende, compreende que defender o direito das comunidades indígenas é também defender direitos humanos. A luta contra o racismo é a luta em defesa dos direitos humanos. Contra a mulher que é vítima da violência doméstica, ou da criança e do adolescente, das comunidades tradicionais como um todo, do direito à terra, do direito à terra, da defesa do meio ambiente. Isso tudo é defesa dos direitos humanos. Mas, lamentavelmente, alguns comunicadores, os grandes veículos gostam de fazer um recorte, que aí se trata da questão específica, por exemplo, carcerária, prisional, que também é um assunto do nosso debate, também é objeto da nossa atuação. Por que é objeto da nossa atuação? Porque o sistema prisional é falido, ele é um lixo, ele tortura, ele pune, mas não recupera. Mais de 70% de quem passa pelo sistema prisional volta a cometer crime. E nós temos hoje a terceira maior comunidade carcerária do mundo. Talvez a maior em números absolutos do Brasil. E ela é cara. Nós gastamos quase R$ 3 mil por preso por mês. É mais que eu gasto com menino na escola durante um ano. Então, se eu tenho um modelo que é caro, não funciona, tortura, e o cara volta a reincidir com o número alto, nós sempre discutimos isso. E na nossa Constituição, o Código Penal não fala que aquele que tem que pagar pelo crime que cometeu, tem que pagá-lo sob tortura. Não é verdade? Então, a gente precisa também fazer essa reflexão e pensar alternativas, modelos alternativos. Quando eu estou discutindo a questão prisional, eu já fiz audiência aqui para debater o método APAC, não é isso? Se eu falo que lá no presídio convencional 70% volta a reincidir, na APAC 80% é o índice de recuperação. Se eu falo que lá no convencional nós estamos pagando quase R$ 3 mil, na APAC nós estamos falando em torno de um salário mínimo, que é o que a gente paga lá na minha cidade, na APAC de São João do Rei. Se eu falo que tem muita fuga, e agora o Nelson Gria parece que virou uma peneirinha, todo mês tem alguém fugindo, na APAC o preso fica com a chave da cela e o número de fuga é mínimo. Porque você trata de uma nova perspectiva do acolhimento, do resgate, da inserção social da dignidade humana. Isso não é passar a mão na cabeça do bandido, isso é acreditar na remissão dos pecados. E eu acho engraçado quando o candidato fala que é cristão, fala que bandido bom é bandido morto. Jesus dizia que eu vim para que tenham vida e tenham abundância. No evangelho de Mateus fala, lhe dei comida quando teve fome, lhe dei cobertor quando teve frio, lhe visitei quando estava preso. Então não sei como é que o cara pode ser cristão e achar que bandido bom é bandido morto. Se fosse assim, então ele vai dizer, está correto o Império Romano quando mandou matar Jesus Cristo, que ele era bandido para a lei da época. Não dá, não combina fazer esse discurso, dizer que é cristão pela família e coisa e tal, e um discurso de ódio, que depois nós somos bancada da bala, nós vamos ver a bancada da metralhadora e por aí vai. Isso tudo ajuda a compor esta deformação do conceito da luta dos direitos humanos e vira objeto dos da tena da vida, que vai lá, olha aqui, cruza a câmera, fecha para mim, está lá, agora vai lá como se os direitos humanos passassem a mão na cabeça dos bandidos. A questão da Marielle, por exemplo, que é lamentável, ela mostrou duas coisas, que o fascismo e o ódio não têm limite, nem diante da morte de uma pessoa, que os fakes que circulam na internet demonstrou isso. Mas, por outro lado, nos ajudou a expor também que defensores de direitos humanos não se ocupam somente das questões prisionais em que, pese que elas são importantes, nós temos que debatê-las, que tem muita tortura no presídio, mas ela é muito mais ampla. E o momento da morte da Marielle ajudou um pouco a desmistificar uma parte dessa demonização que nós, defensores de direitos humanos, sofremos no dia de hoje. Então, meus amigos, um dos objetivos dessa audiência tem que ser isso, ajudar a ressignificar, a reconceituar. Nós precisamos que o processo educacional das estruturas das escolas, seja nos municípios, seja do ensino médio do Estado, até mesmo a nível superior, nos ajude a ressignificar e a colocar no devido lugar e no lugar correto o que é o papel dos defensores de direitos humanos. Nós precisamos ir além, precisamos fazer com que o sistema de defesa dos direitos humanos se amplie, se fortaleça, que nós possamos fortalecer os programas, que a rede de proteção, e aqui nessa mesa temos vários atores que estão nesse contexto, se encontram nesse lugar. Esse tem que ser um dos nossos objetivos. Nós temos aqui uma dinâmica da audiência, que eu vou combinar com vocês, como é que nós vamos expor. Mas aqui eu fiz as considerações iniciais como o autor do requerimento que deu origem a essa proposta dessa audiência. Antes de eu passar para os convidados, eu quero passar aqui um breve slide de alguns momentos da Comissão de Direitos Humanos. Eu só quero dizer para... Nós vamos ter um momento da intervenção do público? Me sugiram aí, porque aqui, na lista de convidados, as mulheres que estão aqui arroladas ainda nos fizeram presente. Podem me sugerir companheiras que se encontram aí no plenário e possam colaborar conosco. Pois não, como é que a senhora chama? Marlene? Maria Emília? Cadê Maria Emília? Emília? A Emília já participou de muita audiência conosco aqui, é uma conhecedora aqui da nossa peleja. Tem mais gente, vamos convidar aqui mais, para a gente dar uma equilibrada. Ana Carolina. Ana Carolina, cadê a Ana Carolina? Geraldinha, por favor. Aquele lá do canto, olha. Aquele lá do canto, olha. Como é que ela chama? Fala o nome dela, filha. A filha. Maria, ela. Por favor, vem para a mesa também. Muito bem, melhorou. Melhorou. Bacana. Como é que eu... 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 Eu posso passar a última... Isso aqui, gente, não são todos momentos. Teve outras audiências que nós debatemos essas questões na comissão. Mas alguns casos que eu acho que é importante o público aqui saber que chegaram à Comissão de Direitos Humanos e nós tivemos que dar algum tratamento, não é? Como é que faz? Eu vou passar para baixo aqui, olha. Essa aqui, Frei Gilberto, está ali conosco. Foi relacionada à audiência que fizemos sobre o caso da Serra do Brigadeiro, lá em Muriaé, pela defesa do meio ambiente da Serra do Brigadeiro, contra o processo de mineração. Ali é uma região que temos uma forte presença da agricultura familiar, de espécies relevantes para o meio ambiente. Tivemos uma outra também, audiência relacionada à mineração em Paracatu. A emissão de arsênio poderia ser a causa do câncer, não é isso? Na região ali, pela Enquirós. Inclusive, a Rafaela, defesora de direitos humanos, sofria perseguição e ameaça por parte da empresa e de órgãos do poder público local, a Rafaela Xavier. Tivemos também Conceição do Mato Dentro. A Angulo tem dado um trabalho danado para nós, mais recente, rompimento dos mineurodutos ali em, como é que chama ele? Santo Antônio do Grama? É isso, não é? Santo Antônio do Grama. Tivemos ali uma outra audiência, emboscada em ameaças a líderes do MST. Quem luta pelo direito à terra está lutando pelo direito à dignidade humana. Os trabalhadores rurais. Tivemos uma audiência para tratar do conflito na região de Campo do Meio e no Sul. A outra também de Grão Mogol, onde os povos tradicionais do Norte de Minas estavam em conflito pela posta de terra, pedindo a regularização. Ali, o conflito com mineradoras e produtores de eucalipto, e também com barramento, barragem para energia, para usina. Milícia armada desafia a lei na zona rural de Norte de Minas. Isso foi mais recente. Nós vimos milícia sendo organizada para poder fazer ameaças aos trabalhadores rurais numa área que os trabalhadores ocupavam, que pertencia ao Estado. Então, qual o direito tem dessa milícia querer questionar a presença dos defensores, dos trabalhadores internos, numa área que pertence, inclusive, ao Estado? O cenário nacional foi aquilo que eu iniciei falando. O Brasil lidera o número de assassinatos em diversos grupos de pessoas em 2017, que foi o que apontou a Anistia Internacional. E, eu acho que é isso. Aqui foram só alguns casos para a gente recuperar na memória momentos que nós tivemos que tratar a defesa dos direitos humanos. Bem, vamos partir aqui para a nossa audiência de fato. Quero pactuar com os convidados o seguinte. Nós temos uma mesa representativa. Pedir aos convidados que tentem manter a sua fala inicial, em torno de sete minutos, para a primeira exposição. Vamos devolver ao público para as intervenções, até dez intervenções. Nós vamos coletar as inscrições. E, depois, se houver consideração final, encaminhamento, respostas a questionamentos, a gente devolve a mesa para, em três minutos, também, tecerem as suas... Proposição. Ok? Compreenderam aqui como é que nós vamos trabalhar a dinâmica? Então, vamos lá. Quero, sem mais demora, feita aqui as nossas considerações, passar para os convidados. Aqui, pela ordem, eu vou seguir a ordem da minha inscrição. Passar para o José Francisco da Silva, subsecretário de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, representando aqui a CEDPAC. Bom dia. Cumprimentar a mesa, na pessoa do presidente, dessa importante comissão de trabalho da Assembleia Legislativa, com a Comissão de Direitos Humanos, e cumprimentar a todos, em nome dos defensores e defensoras de direitos humanos que estão aqui, nessa manhã, nesse encontro tão importante, promovido pela comissão. pegando aqui um pouco a palavra do nosso presidente, relatando aí como nós, defensores de direitos humanos, somos tratados, a gente pergunta como que o defensor e a defensora de direitos humanos, o que é que ela defende? Quais são as bandidagens que ela defende? As nossas serras? As nossas montanhas? Os nossos cursos d'água? As nossas moradias e territórios tradicionais? Nós, que temos as nossas nações e territórios indígenas? Os nossos bens mineiros, que defendemos as nossas matas? A nossa liberdade, forma de organização, como queremos e desejamos? A nossa defesa do direito à moradia? É coisa de bandido mesmo, não é? Porque isso, provavelmente, está reservado a poucos. Então, quando entramos nesta defesa, isso aqui eu fiz um resumo, porque é muito mais o que se defende, eu não posso entender isso como defesa de bandido. E mais, e qualquer um que cometeu, qualquer crime que seja, o mais hediondo deles, a função, a função da autoridade, aquele responsável pelo Estado para fazer a apreensão, é só isso. Acabou. Prendeu ele, cumpriu a função dele, e mesmo assim entrega para uma outra polícia, que vai tomar o depoimento, abrir o inquérito, fazer todo um processo, todo um procedimento. E se algo acontece com esta pessoa, com este que cometeu um delito, um crime, perpetrado por autoridade policial, tem que ser denunciado, sim. Ele não é pago, ele não é treinado, ele não é capacitado para tal fim. Ele é para proteger. E nós sabemos que a própria polícia tem esses valores. A gente não acredita e nem pode acreditar que o sujeito entra na academia, vai passar lá, conforme o tipo de concurso que ele fez, um ano, um ano e meio, três, quatro anos, aprendendo técnicas de maltratar. Não podemos admitir tal coisa, mesmo porque, então, isso vem de algum lugar. E isso tem que ser combatido. Se me desculpem, aqueles que defendem, porque também estão defendendo o crime. Esses, sim, estão defendendo o crime. Na medida em que uma autoridade, qualquer que seja, em qualquer ponto que ela esteja na cadeia de segurança, ela está cometendo crime, crime sério, e deve ser, sim, punido. E a gente também tem certeza que as autoridades não coadunam e não batem palma para esse tipo de coisa. E, se estiver fazendo isso, está fazendo errado, temos que denunciar, sim, denunciar sempre. E, para isso, nós temos já os mecanismos prontos para isso. Tem a ouvidoria de polícia, tem as corrigidorias, tem o Ministério Público, tem a Defensoria Pública, tem a Assembleia Legislativa, enfim, isso deve ser usado e amplamente. Sr. Presidente, vou ser breve aqui, porque eu acho que a palavra hoje está aqui com esse plenário, está lá do outro lado. Então, vou ser bem breve aqui dizer que nós temos dentro dessa nossa rede um sem número de defensores. Temos protegido em torno de 70, feito e entrado no programa, através de uma aprovação do Conselho Deliberativo, que participa o Estado e membros também da sociedade. Esses 70 estão divididos em todas as regiões do Estado. Uma maior concentração no norte de Minas, não é por acaso. Uma maior concentração no norte de Minas, com 35. E no Vale de Aquitinhonha, vizinho, logo ali junto do norte de Minas, também fazendo... Enfim, o restante nós temos em todos os estados, em todas as regiões do Estado, defensores e defensoras protegidas, tem lugar de dois, três, cinco, o triângulo também aparece aqui com o número sete, o restante dois, um. E o defensor que entra para o programa, de uma forma voluntária. Ele solicita, na medida em que essa ameaça chega a absurdos. E isso é importante. Como essa sessão aqui hoje é importante no sentido da visibilidade, trazer as questões, os problemas aqui, que têm acontecido, e que a sociedade tome conhecimento. O nosso encontro começou, esse encontro, na verdade, começou ontem, com um momento em que várias autoridades ali estiveram presentes, secretários, várias organizações, também o nosso ex-secretário, Nymar Miranda, que inspirou a criação desse programa, ainda lá no seu tempo de presidente da Comissão de Direitos Humanos, da Câmara Federal, e depois, como ministro de Direitos Humanos, no primeiro governo Lula, teve a oportunidade e a possibilidade de começar a fazer um desenho e contornos que hoje nós temos aqui, já há alguns anos, funcionando em Minas Gerais. Mas, como eu disse, fico por aqui, acho que a palavra principal, ela está ali, está aqui assentada em nossa frente, é quem precisa de ter verdadeiramente a palavra hoje. Muito obrigado. Ok, obrigado, senhor José Francisco. Quero passar a palavra agora para o Rômulo Luiz Veloso Carvalho, defensor público, assessor institucional da Defensoria, representando a procuradora-geral, Cristiane Neves Procorp Malarte. Antes aqui da fala do doutor Rômulo, quero cumprimentar e agradecer a visita dos alunos do Colégio Nossa Senhora das Dores do segundo ano do Ensino Médio. Sejam bem-vindos aqui à Comissão de Direitos Humanos. Hoje nós estamos debatendo, sabe, gente, a situação dos defensores de direitos humanos em Minas e no nosso país. Você já deve ter ouvido por aí falar, direitos humanos só defende bandido, não já? Vocês já ouviram isso? Acompanhem um pouquinho a nossa audiência, que vocês vão ver que isso é uma grande bobagem que a imprensa tenta pôr na cabeça de vocês e os mais reacionários, que não gostam de negro, não gostam de índio, não gostam de mulher, não gostam de deficiente, tentam achar que direitos humanos só defende bandido. Acompanhem um pouquinho com a gente e, de toda forma, fique à vontade. Muito obrigado pela presença. Doutor Rômulo, se você tem a palavra. O William também já está presente. Cadê o William? William Estefani da Silva, diretor de promoção da igualdade racial e étnica da Central Sindical dos Trabalhadores de Minas Gerais. Por favor, William, acompanhe a mesa conosco. Bom dia a todas e a todos. Um prazer que estou aqui representando a nossa defensora pública-geral do Estado, doutora Cristiane. A presença aqui, agradecer em nome de todos ao deputado Cristiano, que, para a gente, é sempre um prazer, da defensoria pública, que é quase uma extensão, o trabalho aqui é quase uma extensão do nosso trabalho, da nossa rotina diária de luta e combate ao retrocesso no campo dos direitos humanos. Eu escrevi um texto recente que eu queria chamar a atenção, que eu acho que defender os direitos humanos ainda é um ato revolucionário. Eu escrevi basicamente sobre isso, porque a gente vive numa sociedade que se proclama igualitária, harmônica, plural, quando ela, na verdade, é conflituosa, excludente e discriminatória. E isso, às vezes, não é... Isso é difícil de se enxergar, porque, se a gente abre uma novela das oito, se a gente vai assistir o noticiário, a gente vai ver que a sociedade que está ali sendo retratada não é bem aquela sociedade que a gente sente as pessoas discriminando um ao outro, sente aquelas mensagens sutis, mas que carregam um preconceito, uma nova face de um preconceito, uma nova face de uma discriminação. E, paralelo a isso, a gente vive movido pelo... e alimentado todo dia pelo ódio, pelos meios de comunicação, como Cristiana aqui bem colocou. A gente, o tempo todo, qual é a grande audiência nacional hoje é acompanhar a operação policial, acompanhar a operação criminal, é assistir, em forma de espetáculo, prisões pela TV. Essa é a grande forma de entretenimento moderna que a nossa sociedade conseguiu chegar. E isso não é uma coisa que vai ali chegar isolada, isso não é uma coisa que vai acontecer sem consequências. Essa cultura de aplauso, de espetáculo, de aplaudir a violência de Estado, de aplaudir a violência... Porque a violência... Qual é a maior violência legalizada? Qual a maior questão que um homem pode suportar? É a sua prisão, é o cerceamento de liberdade. É a forma legitimada ainda dentro da lei, mais grave do Estado intervir em relação ao indivíduo, acerceando sua liberdade. E isso é apresentado em forma de um espetáculo, em forma de uma... de quase um entretenimento, em que o último ato, ele necessariamente tem que ser a prisão. O juiz que prende é o juiz bom. O juiz que solta, ele tem que fazer um esforço, aquele que absorve, ele tem que fazer um esforço argumentativo de páginas e mais páginas para conseguir fazer uma sentença, para conseguir fazer alguma coisa absolutória. E defender os direitos humanos não é simpático aos olhos da sociedade, infelizmente. Apesar de a gente estar ali defendendo aquelas pessoas, aquelas minorias, aquelas vulneráveis. E, em último caso, até a própria pessoa que está ali falando aquelas bobagens, o direito bandido bom, bandido morto. Bandido bom, bandido morto, se for o outro, se for o parente do outro. Se for o seu parente, se for aquele conhecido. Aí se for, não, aí foi pego com baseadinha, aquele é cabeça fraca. Mas, se for o outro, ele é traficante. Se você só nega imposto, não, aí é um crime menos grave. Mas, aquele que furta uma banana de supermercado, aquele ali tem que cortar a mão dele. Só tem que cortar a mão dele se não for o parente seu. E aí, é direitos humanos mínimos para o outro e direitos humanos máximos para os seus. É essa sociedade que a gente vive, é no meio dessa hipocrisia que a gente está mergulhado. E é por isso que é importante essa fala, porque a gente tem que ir às escolas, eu também faço palestras em algumas escolas, e a gente tem que ir desde a base ensinar e fazer uma... E eu acho que é isso que a gente tem que fazer, não se furtar de fazer o contraponto democrático, o contraponto argumentativo nos grupos de família, no almoço. Vai ter climão na ceia de Natal, tem que ter climão na... Tem que ter, eu não saio de nenhum grupo de família. Começa aquela baboseira, eu fico ali falando, só até cansar eles. Porque a gente não pode perder a narrativa. É porque defender, o óbvio, defender o ataque aos direitos humanos é mais fácil, é mais cômodo. Quando eu era um ignorante nesse assunto, eu tinha resposta para tudo, para o problema da violência. Ah, por que não prende todo mundo? Por que o presídio está lotado, constrói outro? Se a gente, pô, aumenta a pena, se a pessoa está saindo rápido. Você tem resposta para tudo quando você é ignorante nesse assunto. O problema é que o conhecimento, ele te angustia. O conhecimento, quando você vai se debruçar e mergulhar na realidade de ofensa, de discriminação e de massacre, e entender como o sistema penal funciona de forma opressiva, você vai ver como está vulnerável aquele que quer proteger o direito do outro. E aí eu faço, que talvez aí já informe para também não me estender e poder ouvir todo mundo que quer aqui hoje contribuir. A sugestão que eu faria, eu acho que os órgãos de Estado, eu tenho dentro da Defensoria Pública, eu coloco a instituição à disposição, eu tenho fomentado um debate interno e aí já provoquei os órgãos de controle, já fiz um debate com a Advocacia do Estado, que é essa questão de apresentação de preso para a imprensa. me parece um espetáculo medieval. A essa altura da quadra histórica, alguém ser preso e depois ser posto ali ajoelhado, humilhado, sem camisa, com a logo corporativa do Estado atrás, sendo ali apresentado por que está aqui fulano preso como um troféu. É por isso que a gente está, é por essas e outras, é por esses e outros motivos que a gente está mergulhado nessa cultura de ódio, nessa cultura de não ter empatia pelo outro, porque a gente está ali, sedento para ver aqui mais um ali, quem será o próximo que vai ser apresentado, o que será que esse aí fez? Porque a hora que ele é apresentado ali, no imaginário popular, se está preso é porque foi ele. Então, todo o processo penal já se... Então, não adianta uma sentença. A sentença absolutória depois vai ser vista como uma artimanha, o juiz é muito benevolente, olha como é que a justiça é fraca, porque se o cara foi preso, é porque foi ele. Então, a lógica toda de ser preso inocente até que se condene e se prove a culpa, ela é subvertida nessa forma de espetáculo. Então, eu acho que, a não ser que seja concretamente motivado de por que que está se apresentando, que vai ter... apresentando alguém que foi preso, que vai ter alguma utilidade para uma investigação criminal, e esse ato precisa ser motivado concretamente, porque toda decisão administrativa, você tem que justificar porque você está fazendo ela, quanto mais o uso do corpo e da imagem de alguém contra a sua vontade. Então, eu acho que é um debate que às vezes passa desapercebido, mas que eu acho que ele é central para a gente entender a cultura de ódio que a gente está metido. Então, talvez, eu já arrequisei algumas informações, a gente está trabalhando, inclusive, em forma de implementar ações concretas para que essa prática seja proibida, como já foi em outros estados, porque me parece um espetáculo medieval apresentar seres humanos como troféus, e me parece que ainda essa prática nos estimula a continuar mergulhado nessa cultura de ódio e tornar mais difícil convencer aquelas mentes mais novas do perigo do discurso do ódio aos direitos humanos. Porque direitos humanos, ninguém deu direitos humanos para ninguém, os direitos humanos foram conquistados durante lutas históricas. Ninguém ganha direitos humanos, os direitos humanos se conquistam. E eu acho que é essa percepção que a sociedade está perdendo, e está perdendo essa sociedade porque a gente está perdendo a narrativa, está perdendo a forma de fazer esse convencimento. E a gente não pode permitir que os seres humanos continuem sendo apresentados como troféus, mesmo que pratiquem comportamentos desviantes. É essa breve contribuição que eu queria dar aqui por parte da Defensoria Pública, agradecer o convite, vou ficar aqui atento praticando a escutativa para aprender um pouco nessa manhã, que eu tenho certeza que vai ser de profundo conhecimento para todos nós. Bom dia a todos e a todas. Obrigado, doutor Romulo. Lembrando, viu, gente, que essa audiência aqui é uma audiência que foi solicitada pela CITPAC dentro do contexto do evento, pelo direito de ter direitos. Então, nós estamos nos somando à luta aqui da Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Social e Cidadania. Quero passar a palavra aqui para a gente dar uma revezada, já que nós temos aqui homens e mulheres, para não ficar, também só fala de homem, depois só as mulheres falam por último. não é isso, o Frei Jovan? Então, vou passar aqui para... É Akemi ou Akemi? Akemi? É porque o meu japonês tem muito tempo que eu não pratico, sabe, diretor? Akemi Kamimura, diretora de Proteção e Defesa dos Direitos Humanos, representando Herbert Barros, secretário da Secretaria Nacional de Cidadania. A senhora tem a palavra. Obrigada. Eu queria agradecer... Bom dia a todas e todos. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e conversar com vocês nessa audiência pública tão importante sobre esse tema de ameaças a defensores e defensoras de direitos humanos. E aí, comentando um pouco nessa questão que o próprio deputado comentou, de uma cultura, de discursos de intolerância, de ódio. Quando a gente fala de defesa de direitos humanos, de uma cultura de direitos humanos, estamos falando de uma cultura que vê o outro tão igual como eu. E não o outro como alguém... Não eu contra o outro, o outro alguém superior ou inferior que não merece a dignidade e respeito que eu também mereço. Então, nesse sentido, é importante a gente pensar trocar um pouco a lente com a qual a gente vê o mundo. Como o próprio defensor trouxe, os direitos humanos são conquistados e nessa conquista histórica, nessa luta histórica, o que antes era visto como um... não como um direito, mas como uma lente de soberania do Estado em relação a súditos, a gente está falando de direitos dos cidadãos e cidadãs e em relação a deveres do Estado, deveres de respeitar, proteger, cumprir os direitos humanos. E aí, nesse sentido, quando a gente está falando de defender direitos humanos, é defender educação, saúde, moradia, participação política, liberdade, todas essas questões. Então, todos esses direitos que referem a essa questão de uma dignidade da pessoa humana. E, nesse contexto, é importante a gente, mudando essa lente, não pensar em relação de súdito Estado, mas de cidadão, cidadã e o Estado, a gente pensar em como uma política de Estado pode ser implementada para proteger os defensores, as defensoras de direitos humanos. Uma política de Estado, não de governo. E, nesse sentido, o programa de proteção a defensores de direitos humanos é uma política nacional. A gente implementa aqui, em Minas Gerais, com uma parceria com a secretaria e a gente também tem programas estaduais em outros cinco estados da federação e uma equipe federal que atende o país inteiro. Então, é importante a gente pensar nessa questão de defesa, de proteção dos defensores de direitos humanos pensando nessa relação um pouco mais ampliada. A gente mudar um pouco essa lente, a gente vê que o outro não é inferior a nós, muito pelo contrário. A gente ter uma relação não de intolerância, mas de convivência, de cidadania. e o quanto isso também reverbera na questão como a gente lida e enxerga o mundo. Então, algumas desigualdades que são estruturais, como a gente comentou aqui. Então, uma mesa que é só composta por homens, onde estão as mulheres, em relação não só a gênero, mas em relação à raça, etnia. tem algumas desigualdades que são estruturantes na sociedade brasileira. Então, isso também precisa ser levado em consideração nas políticas, nessa forma como a gente vê o mundo e como a gente lida com esse contexto. E aí, quando a gente pensa na questão de... Vou comentar rapidamente sobre o programa de proteção nacional. Então, a gente tem... A gente conta com essa parceria em cinco estados, Minas é um deles, com programas estaduais e um programa nacional que atende todo o país, todos os defensores e defensoras ameaçados no Brasil. Os temas de terra, território, meio ambiente, defesa de povos indígenas, defesa de povos quilombolas, são a área de militância que a gente mais tem, defensores incluídos, e a gente conta com uma rede de proteção para garantir a defesa desses defensores e defensores de direitos humanos. Então, a gente contar com uma mesa tão heterogênea, vários atores, e a gente pensar também como cada ator do poder público, como a sociedade civil pode estar envolvida para essa proteção, para essa efetiva atuação dos defensores e defensoras de direitos humanos. E, daí, nesse sentido, acho que a gente está mais aqui para escutar e ouvir o público das questões que afligem aqui o Estado. E, enquanto estou na Diretoria de Proteção e Defesa de Direitos Humanos, que o programa, a gente tem toda uma política de implementar o programa de defensores, aprimorar essa política, de poder ter uma política de Estado efetiva e que a gente possa ter um aperfeiçoamento disso tudo com um orçamento robusto, que, esse ano, a gente está com um orçamento de 6,8 milhões para o programa nacional. A gente conseguiu uma suplementação orçamentária de 5 milhões. A ideia é expandir o programa em outros estados e a gente poder aprimorar o programa para poder proteger, de fato, a defesa desses defensores e defensoras de direitos humanos, de cada um, cada uma de nós, que os defensores e defensoras de direitos humanos atuam pavimentando um caminhar para que todos nós possamos exercer, ter mais direitos e poder exercer de uma forma plena. Então, eu agradeço a oportunidade, estou aqui para escutar e dialogar com vocês. Obrigada. Ok, muito obrigado. Sara Kemi Kamimura, representando aqui a Secretaria Nacional de Cidadania. Vamos continuando, quero ouvir mais uma mulher. Eu quero ouvir a Maria Emília da Silva, coordenadora do Programa de Proteção dos Defensores de Direitos Humanos, pessoa sempre combativa e presente aqui na nossa comissão. Cadê a Maria Emília? Está aqui, no cantinho. Obrigada, Cristiano. Eu cumprimento a mesa, a todos os presentes da mesa, componentes da mesa, que eu acredito que sejam também grandes parceiros nossos nessa luta pelo defensor de direitos humanos no Estado. Eu sempre fico me perguntando que nós que vivemos ainda, podemos dizer, sob a égide de uma das constituições mais avançadas do país, termos a necessidade de trabalhar com um programa de proteção a defensor de direitos humanos. porque o que é o defensor de direitos humanos? É aquela pessoa que está aí lutando pela vida, com dignidade, em cada área sua, na sua área de militância, na luta pela terra, na luta pela regularização dos territórios, na luta contra os grandes empreendimentos, na luta pela educação, pela saúde, pelo meio ambiente, contra a ação desastrosa das mineradoras, e cada defensor traz consigo uma comunidade. Ele não está buscando a sua defesa individual, mas a defesa de um grupo, de um povo. Essa defesa que já está garantida em tantos tratados, em tantas leis, na nossa Constituição, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, nas declarações da ONU, nos tratados, mas eu não sei dizer, deputado, se, infelizmente, a gente tem ainda que ter um programa desse, ou se, felizmente, nós podemos contar com parceiros que nos dão subsídios para essa luta. E com essa parceria do governo federal, do governo estadual e da sociedade civil, que está conosco lado a lado nessa caminhada. Nesses sete anos e dez meses do programa de proteção a defensores de direitos humanos, nós tivemos casos seríssimos de ameaças, de intimidações, de tentativa de homicídio. Felizmente, não tivemos nenhuma baixa em razão da luta desse defensor. mas, na verdade, cada defensor sabe o que é o dia a dia viver com o ofensor que o circula, que o ronda, ou diretamente, ou invisivelmente, como são muitos casos. Muitas vezes, a ameaça não é explícita, mas ela está presente e ela tolhe esse ameaçador para que ele não avance nessa luta. A gente precisa lembrar que os requintes de perseguição, especificamente, depois do golpe de 2016, eles tomaram contornos muito amplos. Pelo menos, aqui no Estado, a gente observa isso. São perseguições aos que lutam por uma causa em defesa da vida. Isso tem mudado de estratégias. A exemplo da Marielle Franco não mandou mais recado. A execução é feita. e isso é um alerta para cada um de nós e cada defensor aqui presente sabe bem disso. Eu não vou entrar na especificidade dos casos, até porque nós também queremos dar espaço para que mais defensores coloquem a sua luta. Nesse período todo, a luta, deputado e mesa, aqui, não mudou muito a face. A luta é a mesma. o que muda é só o cenário, porque ora é no Vale do Jequitinhonha mais forte, ora é no Norte, ora é no Triângulo Mineiro, ora é aqui no entorno mesmo, em Belo Horizonte. A luta é a mesma. O que muda é o cenário, como diz o zumbi, na canta do zumbi, mudou só o cenário, a roupa e a cor. É a luta pela terra, é a luta por condições de vida com dignidade, é a luta para que cada defensor possa se unir a outros e possa continuar fazendo essa defesa. Nos sertões longínquos de Minas Gerais, aqui, e aí eu chamo muita atenção para a segurança pública, porque o programa, ele articula os órgãos também para que essa proteção aconteça. Mas a proteção, não é comandante, ela é inerente à segurança pública. E nós, enquanto programa de proteção, uma equipe de quatro técnicos com uma coordenadora no estado de 853 municípios e com essa extensão territorial tão grande, contamos muitas vezes com a polícia militar, mas, e até a polícia militar também, muitas vezes, não tem condição de atender no que a gente necessita para esses casos que são gritantes. A filha do Antônio Cosme vai poder colocar a situação dele, um defensor incluído no programa, que, na verdade, foi abordado numa circunstância que ele precisava se defender e estava com uma arma que a gente sempre orienta, que eles não devem trazê-la, mas ele precisava de uma segurança, porque o ofensor estava no entorno dele e esse defensor é preso. Direitos Humanos não estão aqui para defender que precisamos andar armados, para defender a violência, mas a proteção é alguma coisa que cada um busca por si. E, não ser tão longínquo, nós não temos como pedir que a polícia militar faça o acompanhamento daquele defensor para ir registrar um BO na delegacia. Então, são muitos casos desses que acontecem e que o defensor, aquele mais vulnerabilizado, acaba se achando numa situação de risco e respondendo seriamente por isso. Com relação à polícia civil, que é um outro parceiro nosso muito grande, o que a gente observa? O crime de ameaça é um crime de pequeno potencial ofensivo. Então, até por conta da demanda muito grande, isso é colocado no segundo plano. E as ameaças só vão insistindo e aumentando. Raramente nós temos a conclusão de um inquérito que foi agilizado pelo defensor ou pelo programa. Isso é muito grave. E, dos casos que nós acompanhamos, eu posso também citar com êxito a questão da chacina de Felisburgo, onde o programa conseguiu atuar na proteção aos dois defensores lá que são incluídos, e a gente conseguiu acompanhar até o júri e, posteriormente, a prisão do ofensor, que foi o Adriano Chafique. Mas, normalmente, nós temos 70 casos e nós não temos a conclusão dos inquéritos em razão desse crime ser de pequeno potencial ofensivo. Então, eu conclamo aqui para que as autoridades que compõem a mesa, para todos os parceiros que nos acompanham, que fiquem atentos de que a ameaça surge, o programa acompanha e articula, mas nós precisamos dessa parceria para levar a efeito as causas desta ameaça. E também, gente, de novo, eu cito Marielle Franco, a ameaça atualmente não manda mais recado. Então, nós precisamos trabalhar preventivamente no caso das vulnerabilidades. Eu vou deixar a fala também para os companheiros que necessitam ter esse momento. Obrigada. Ok, muito obrigado, Maria Emília. Agradecer aos convidados pela cordialidade de manter aqui dentro do prazo que nós combinamos. Obrigado, isso tem ajudado a nossa dinâmica. Quero continuar aqui as inscrições. agora ouvir o senhor Érico Nogueira de Souza, que está representando o Antônio Fernando Máximo, ouvidor geral em exercício do Estado de Minas Gerais. Bom dia a todos e a todas, especial aos estudantes. Fale-se com muito prazer que o presidente, deputado, presidente aqui da Comissão de Direitos Humanos, acho que começou nessa luta junto comigo, na União Estadual dos Estudantes aqui de Minas Gerais. Peço licença ao presidente para cumprimentar as autoridades na pessoa da senhora Maria Emília, que fez a fala aqui anteriormente a mim. E dizer que hoje eu estou representando aqui a ouvidoria geral do Estado e a ouvidoria geral do Estado se insere num sistema de controle dos órgãos do Estado. E isso é muito importante, sobretudo no que diz respeito à defesa dos direitos humanos e na proteção desses defensores, porque a gente tem violações que são cometidas de direitos humanos, são cometidas pelos particulares na sua ação individual, na sociedade, e também temos violações de direitos humanos, talvez as mais graves, que são cometidas pelo próprio Estado. E digo isso com muito pesar, porque as nossas leis não permitem que o Estado ou que o agente público tenha esse tipo de conduta. E os órgãos de controle estão ali para auxiliar a sociedade em geral ao cidadão de maneira individual e também aos órgãos de controle social no que diz respeito a gente limitar essa conduta inadequada dos agentes públicos. Porque a gente lá na ouvidoria recebeu as manifestações dos cidadãos mineiros de todas as áreas de atuação do Estado. E agora estamos em conjunto com a CIDPAC trabalhando no sentido de filtrar para além daquela violação imediata que tem ali de um direito individual, de um direito pontual, o que está por trás daquela violação? Tem uma violação mais grave de direitos humanos, uma violação mais grave do ponto de vista institucional do Estado? Então, estamos construindo agora essa inteligência aqui em conjunto com a CIDPAC no sentido de que a gente possa também trabalhar essas manifestações para além da reclamação ou da denúncia individual, também como é que ela atua no âmbito da defesa dos direitos humanos. Talvez na ouvidoria geral, as ouvidorias que mais recebem manifestações que diz respeito à violação dos direitos humanos e, sobretudo, que tem relação com a ameaça ao primeiro direito, o direito humano primordial que é o direito à vida, talvez sejam as ouvidorias de polícia e a ouvidoria do sistema penitenciário e sócio-educativo. E ela já tem uma relação grande com o Ministério Público e com a CIDPAC no respeito a transformar aquela manifestação que era inicialmente sobre um fato numa manifestação de violação aos direitos humanos. Então, acho que, os órgãos de controle jogam um papel fundamental no sentido de tentar limitar aquela ação inadequada, aquela ação indevida do agente público que viola os direitos humanos e que, porventura, chega, de fato, a ameaçar aqueles defensores dos direitos humanos. Acho que as ouvidorias, como um todo, jogam esse papel, sobretudo porque, dentro das ouvidorias, uma manifestação está protegida por lei já no sigilo do manifestante. Então, talvez seja uma das formas talvez de auxiliar a defesa dos direitos humanos, de auxiliar esses defensores, seria a gente ter um trabalho mais acentuado com as ouvidorias. A gente sabe que, no Brasil, há legislações que protegem os nossos defensores dos direitos humanos, que protegem as pessoas que atuam na defesa dos direitos humanos. são legislações ainda incipientes, com muita fragilidade, mas, talvez, esses ambientes em que há proteção ao sigilo e que já funcionam, a gente tem, eu, pelo menos, nesse curto tempo que tenho de ouvidoria ali no Estado, coisa de um ano e meio, já pude presenciar três solicitações de quebra do sigilo, solicitações que vieram do judiciário, solicitações que vieram de outros órgãos públicos, solicitações que vieram, inclusive, do Ministério Público. Agora, todas elas foram negadas, porque é prerrogativa das ouvidorias manter o sigilo e a proteção do manifestante, do denunciante, daquele que está ali defendendo que o Estado cumpra a lei, que o Estado cumpra o seu dever constitucional, o seu dever legal. Eu acho que a contribuição que a gente pode dar é, nesse sentido, de, talvez, ajudar a trabalhar legislações que protejam a identidade desses defensores, inicialmente, e que, de maneira mais objetiva, mais material, venham proteger a vida desses defensores dos direitos humanos como um todo. No mais, agradeço ao convite em nome do ouvidor-geral e nos colocamos à disposição, no que for possível, dentro das competências da Ouvidoria-Geral do Estado para auxiliar tanto aqui a Comissão de Direitos Humanos quanto os defensores de direitos humanos, quanto as organizações de controle social. Obrigado. Obrigado, Sr. Érico. Amigo de Movimento Estudantil, nas antigas. Não pode falar quanto tempo tem isso, senão nós vamos descobrir que nós somos velhos, não podemos fazer isso, não. Freio Juvento está com um bonézinho bonito hoje. Venezuela, não é? Diz que Venezuela não tem democracia. Você já ouviu falar isso aqui em imprensa? Fala que na Venezuela não tem democracia. É engraçado que lá a vota é facultativa, não é? É engraçado que lá eles fazem plebiscito referendo para tudo e o governo brasileiro falou que não reconhece o governo ilegítimo de Maduro. O brasileiro não reconhece o governo do Brasil e o governo do Brasil acha que não vai reconhecer o Maduro. Não é verdade, Freio? A gente está chegando aqui pela internet, as manifestações com relação à nossa audiência. O Léo de Mesquita diz o seguinte, todo apoio a todos os quilômbulos, Baú resiste. O Júnior de Nova Friburgo... O Júnior de Nova Friburgo, liberdade para Antônio Baú. A Joyce do Rio de Janeiro, liberdade para Antônio Baú. E o Léo de Mesquita, também liberdade para Antônio Baú. Na medida que forem chegando outras manifestações pela internet, a presidência faz o registro. Dando sequência, quero passar a palavra para o Major França, chefe da Sessão de Direitos Humanos, representando o Coronel Elberto Figueroa de Lourdes, comandante-geral da Polícia Militar. Senhoras e senhores, bom dia. Major França, chefe da Sessão de Direitos Humanos da Polícia Militar de Minas Gerais. Desejo a todos um bom dia. Tenho certeza que o seminário deva estar contribuindo para esse tema tão importante para todos nós. e vejo aqui algumas pessoas já da qual tenho contato na atividade de direitos humanos, dentre vários outros. E digo aos senhores que a Polícia Militar tem a função princípua de garantidora dos direitos humanos. e desde já faço questão de colocar a todos os senhores que a Polícia Militar tem uma posição institucional. E da mesma forma, em qualquer evento que eu participo, representando a Polícia Militar, nós representamos a vontade, o anseio de uma instituição. Por vezes, temos inúmeros casos em que é suscitada a violação de direitos humanos. Essa violação decorrente de algum caso nas mais inúmeras regiões do Estado de Minas, e decorrente de inúmeras situações também, seja por parte do poder público, seja por parte de grandes empresas. Enfim, em todas essas situações, a Polícia Militar está e sempre estará presente. E, nessas situações, afinal de contas, estamos lidando com 853 municípios, dos quais, em todos, a Polícia Militar está presente. Nesses 853 municípios, sempre recebemos demandas. Demandas, sejam por reclamações de atuação policial militar, da atuação policial militar, ou atuação de outros órgãos, de outras empresas. Recebemos demandas do Ministério Público, recebemos demandas do Poder Judiciário, da Polícia Civil. Enfim, gostaria de frisar aos senhores que somos parceiros e sempre seremos na defesa dos direitos humanos. E nenhum exemplo de caso concreto vai manchar o sacrifício que a instituição faz para cumprir o seu dever constitucional na garantia dos direitos humanos. E nenhum exemplo, nenhum exemplo vai manchar o nosso sacrifício. Casos isolados, infelizmente ocorrem, mas nós temos total interesse, total interesse em resolver, em elucidar, esclarecer, saber o que aconteceu, para que esse caso concreto não manche todo o sacrifício que nós estamos fazendo para a promoção dos direitos humanos, logicamente, não isolados, em conjunto com todos os demais órgãos e a sociedade civil. estamos presentes em todas as comissões relacionadas ao tema, seja pela violência doméstica, igualdade racial, a promoção dos direitos da população LGBT, moradores de rua, enfim, em todas as comissões, a Polícia Militar tem cadeira cativa nesses assentos e tem total interesse em participar, defender os direitos humanos. Não só nós temos interesse em participar, como também, já de longa data, promovemos o conhecimento, a capacitação de nossos policiais militares, que são mais de 45 mil homens em todo o Estado, e em todos os cursos de capacitação, de formação, capacitação e aperfeiçoamento, tanto dos praças quanto dos oficiais da Polícia Militar, há a exigência da matéria de direitos humanos. Em qualquer curso de formação, aperfeiçoamento, graduação, extensão, sempre tem a matéria de direitos humanos. E essa matéria, constantemente, ela vem sendo atualizada conforme a demanda social que nos apresenta. Para isso, é tão importante o contato da instituição com a sociedade civil organizada, para que a gente possa conseguir enxergar com clareza os desafios que nós precisamos enfrentar. No momento, naquele ano, naquele, em determinado momento da sociedade mineira, nós estamos presentes para poder entender esse fenômeno, entender a dificuldade e entender o que precisamos fazer, tanto como aperfeiçoamento, como melhorias, e até como correção também. O indivíduo que traz da sua essência e da sua educação familiar diversos valores, e esses valores, por vezes, são externados durante a sua atividade policial, e isso é muito perigoso. Nós temos uma preocupação muito com isso, porque nós temos a formação técnica e profissional e é essa que nós fazemos questão de reforçar e de reafirmar. Mas, por vezes, se em algum momento um interesse particular, um comportamento que não seja aquele reforçado pela instituição, nós sempre estaremos abertos para ouvir, apurar e tomar providência, se for o caso. Nesses casos, nesses conselhos, anotamos, levamos ao conhecimento do comando e o comando sempre aberto a tomar qualquer tipo de providência, a analisar e ouvir a sociedade. E, para isso que nós estamos aqui, para isso que nós trabalhamos, para isso que nós reforçamos tanto treinamento de nossos colegas, de nossos companheiros, que a Polícia Militar está para servir e proteger a comunidade mineira e não há como pensar num trabalho de segurança pública de qualidade sem a garantia dos direitos humanos, sem a observância de tantos grupos que compõem a nossa sociedade mineira e o nosso país. Mais uma vez, deixo a instituição à disposição de todos e temos muito orgulho de participar com os senhores desse evento. Muito obrigado. Muito bem, esse foi o Major França, chefe da Sessão de Direitos Humanos da Polícia Militar de Minas Gerais. Agora eu quero voltar a ouvir as nossas companheiras. Passo a palavra para a Daiane Santos das Neves, secretária da Comunidade de Colombola Baú. Bom dia. Como já fui apresentada, meu nome é Daiane, sou da Comunidade Quilombola Baú e hoje falo por alguém que não está presente. Meu pai, como eu disse ontem, aprisionado, não é um caso isolado, não é um caso só dele, porque senão não estaríamos todos aqui. Primeiro, essa história de quem luta, chega, é uma grande mentira. A gente aprende a resistir antes de aprender o que é existir. Nós já nascemos perdendo, perdendo direitos, perdendo lugar. hoje a gente vive um retrocesso, uma grande perda de direitos. A gente vê índio lutando por terra, quilombola lutando por direito de trabalhar, a gente vê estudante lutando para estudar e eu acho que isso está errado. Está errado porque hoje estrangeiro tem muito mais direito dentro do Brasil do que brasileiro. Hoje a gente está aqui ocupando um espaço para pedir para ter vida. Está na Constituição o direito de ter vida, mas não é nos garantido esse direito. é um erro quando a gente acha que fazendeiro ruralista, quando aperta nossa mão na eleição, vai ser um representante nosso. Na verdade, a gente vota em quem nos escravizou o tempo todo, a vida inteira. Então, não adianta a gente achar que uma coisa vai mudar, porque, se mudasse, nós estaríamos dentro do nosso território, garantidos por lei, a gente estaria cuidando da nossa vida e não sentados aqui pedindo isso, praticamente implorando para continuar fazendo o que todos deveriam fazer. Hoje, nós quilombolas, os indígenas, geraizeiros, a gente luta para preservar meio ambiente. Meio ambiente é a vida para todo mundo, mas a criminalização vem para nós. Hoje, a maioria dos defensores que estão aqui presentes já foram criminalizados de alguma forma. Eu, por exemplo, tenho 26 anos e estou sendo ameaçada desde os 16. Talvez, com os 16, eu nem soubesse o que estava se passando naquele momento, mas a gente não é ouvido. E, quando é ouvido, parece que não entra na cabeça das pessoas o que a gente está pedindo. A gente quer melhoria de vida, na verdade, a gente só quer viver e condição para sobreviver. Não é justo uma comunidade que há centenas de anos resiste em um território ser retirada para a mineradora trabalhar. Onde é que estão os direitos? O direito é para quem? Talvez esse povo daí seja representante do povo, mas não do meu povo, não do povo que está aqui. Aqui, desculpe a mesa, mas são homens brancos, engravatados, que a gente teve que pedir para uma mulher sentar na mesa e ser representada. Me desculpe, mas também tem negros que são capazes, tem mulheres capazes, tem indígenas capazes, mas a gente não tem oportunidade. E esse talvez seja um sistema que vai demorar muito para a gente conseguir mudar. Talvez o primeiro passo seja esse, de ocupar o espaço que é nosso por direito. Aqui eu peço pela vida dos povos tradicionais, pelos territórios dos povos tradicionais, que tenha menos burocracia para a gente conseguir os nossos direitos. Porque é muito bonito estar escrito no papel, mas ninguém tirar eles de lá. É lindo ler a Constituição, mas é que ela é rasgada todos os dias e a gente não poder fazer nada por isso. A gente passa por um governo golpista que criminaliza todos os povos que é dono dessa terra. A gente passa por um governo que não reconhece eleição na Venezuela, mas dá golpe no país a todo tempo. A gente vê gente no Brasil morrer de fome. Eu vejo o meu povo morrer de sede porque a gente não tem água na nossa comunidade. Mas aí eu vejo uma galera comprando carne de 900 reais mais o quilo. E onde é que está a igualdade que tanto fala? Onde é que está o país igualitário? Para mim nunca foi. Não é igualitário os estudantes que estão aqui assistindo a plenária e os meus estudantes terem que andar oito quilômetros a pé. Não é igualitário. A oportunidade não é igual para todos. É só isso. Obrigada. Ok, obrigado Daiane Santos que é representante também da comunidade Baú. Agradecemos a presença e as palavras. Dando sequência eu quero passar a palavra para a senhora Geralda Magela da Fonseca que é representante do grupo de apoio de direitos humanos de Salto da Divisa. Então, mais uma vez para todas todos os que estão aqui representando as nossas comunidades de base um bom dia e que a gente possa vocês possam aproveitar bem este momento para trazer aqui a situação de vocês. Eu como religiosa dominicana estou em Salto da Divisa município do Salto da Divisa já há alguns anos e o nosso trabalho e o meu trabalho lá não é de aparecer aqui na frente e falar em nome das comunidades é trazer presente a comunidade para estar representando a sua situação é contribuir para que as comunidades possam despertar e buscar os seus direitos e nós temos os representantes aqui para estar falando então eu não vou falar muito meu trabalho hoje é mais de ajudar as famílias a se organizarem e vir buscar os seus direitos como religiosa e como endosso tudo aquilo que Daiane falou que a Maria Emília falou em favor das comunidades são vocês que têm que apresentar a situação de vocês a gente faz o nosso papel como apoio como religiosa eu faço como representante da CPT também aqui e lá na base a gente faz mas é de fazer com que as pessoas assumam os seus direitos buscar os seus direitos defender os seus direitos e aqui agora é esse momento então eu não vou falar muito eu já estou finalizando e deixando mais para que vocês possam falar que é o direito de vocês é o momento agora é tão difícil a gente saber sair lá do salto da divisa para estar em um seminário desse ter uma oportunidade dessa e não poder falar então o direito é de vocês eu acho que o momento é agora de vocês colocar o que está acontecendo com vocês lá que a gente já falou muito agora é momento de vocês falar mas muito obrigada por estar aqui nesse momento na mesa e obrigada a mesa de ter me aceitado aqui representando o GAD do salto da divisa que o GAD lá tem apoiado são vários empreendimentos primeiro foi a luta contra a barragem que infelizmente aconteceu mas assim os direitos dos atingidos por barragem ainda estão por acontecer muitos ainda sofrendo as consequências e depois foi a luta pela terra junto ao MST luta com os parceiros em favor dos parceiros sendo expulso por fazendeiro juntamente com a polícia infelizmente e hoje a gente continua buscando as políticas públicas que aconteceu dois assentamentos mas ainda as políticas públicas não chegaram para as famílias e atualmente o nosso grito maior é pela cabeceira do Piabanha que está sofrendo várias violações várias perseguições várias ameaças à vida dentro de um parque um parque alto cariri que é do estado e que fazendeiro bate o pé que é dele sendo que nós e a comunidade afirma que é terra devoluta a gente pede mais uma vez que o estado tome paternidade das denúncias que a gente faz porque muitas vezes demora tanto que quando o estado chega as famílias já não estão mais aguentando nem trabalhar mas é isso muito obrigada agradeço a comunidade a todos que estão aqui e a mesa obrigada obrigada a dona geral da magela fonseca aqui de salto da divisa dando sequência ainda temos convidados aqui na mesa para poder fazer a exposição passo a palavra para o doutor carlos capistrano superintendente da polícia judiciária senhor presidente um bom dia pessoa na qual eu cumprimento as autoridades da mesa senhoras e senhores um bom dia é uma satisfação muito grande para a polícia civil estar presente nesta manhã debatendo o programa aos defensores de direitos humanos estou aqui representando o senhor chefe da polícia o senhor João Tassilio da Silva Neto que teve outros compromissos e pediu para representá-lo eu gostaria de dizer a todos os presentes as senhoras e senhores que a polícia civil ela desde a sua formação todos nós na academia da polícia civil aqui perto da gameleira sediada aqui na capital nós temos na nossa grade curricular as noções de direitos humanos então todas as carreiras delegados investigadores escrivães tem essa noção dos direitos humanos garantidos na nossa constituição federal e na declaração dos direitos universais de 1948 é verdade que assim como o major da polícia militar aqui presente disse com muita propriedade nós temos desvios de condutas e para isso nós temos a corrigedoria geral da polícia civil que corta na própria carne quando esses desvios acontecem então preparação nós temos agora existe casos isolados que nós não nos afastamos de corrigir administrativamente e criminalmente quando acontece mas nós também estamos atentos ao senhor chefe de polícia o conselho superior da polícia civil recente agora em março o senhor chefe ele emitiu a resolução 8004 que cria a delegacia especializada de investigação de crimes de racismo xenofobia e intolerâncias essa delegacia especializada que vai que está situada aqui em Belo Horizonte e vai atender não só a capital região metropolitana e interior buscando ali garantir os direitos humanos então é mais uma atenção da polícia civil às intolerâncias e nós estamos dentro do trabalho de polícia judiciária buscando sim agilizarmos os nossos procedimentos quer o termo circunstanciado de ocorrência quer os inquéritos policiais em todas as questões afetas a polícia civil nós nos colocamos à disposição de todos estamos aqui abertos e é um prazer participar senhor presidente desta discussão que eu acredito sim que é através do diálogo que nós vamos avançar nos direitos humanos um bom dia a todos é uma satisfação muito grande para a polícia civil fazer presente obrigado doutor Capistrano vamos lá em sequência quero convidar o senhor Adair Pereira de Almeida coordenador do programa de proteção aos defensores de direitos humanos bom dia a todos quero cumprimentar aqui a mesa e todos os participantes aqui dessa comissão os companheiros defensores de direitos humanos e todos que estão aqui nessa luta por igualdade e direitos de todos meu nome é Adair Pereira de Almeida eu sou geraizeiro lá do território tradicional geraizeiro de Valdas Cancela município de Gromogol o nosso território ele abrange três municípios Gromogol Padre Carvalho de Josenópolis essa parte do norte de Minas ela foi politicamente pensada pelo programa do capitalismo destruidor de gerar nessa região do Vale do Jequitão e do norte de Minas a fome e a miséria para apropriar das nossas terras das nossas riquezas isso foi pensado antes da lei do registro e depois da lei do registro se tornou uma agressão contra o povo tradicional geraizeiro porque nós geraizeiros somos de muitas raças nós somos indígenas somos quilombolas e somos pessoas de diversas etnias que foram expulsos de várias formas de agressão e de ameaça de quem veio de fora trazendo pessoas escravizadas e escravizando pessoas que aqui viviam e violando direito então o nosso povo se escondeu nas chapadas nos valados nas veredas nos campos menos fértil do nosso país que é o cerrado que tem uma característica própria de diversas uma biodiversidade muito grande que só o povo que foi para ali que adaptou que chegou que nasceu ali consegue enxergar a riqueza e a grandeza que esse bioma é importante para nós geraizeiros e para o povo do Brasil inteiro é um bioma que está sendo hoje destruído pelo grande capital através do agronegócio e das mineradoras com apoio do Estado toda a vida quando eu vejo falar deputado Cristiano é que vai levar desenvolvimento para o norte de Minas estou vendo ali o Paulo Guedes e a turma todo mundo falando investimento lá junto com as empresas em Montes Claros lá no norte de Minas que vai investir não sei quantos bilhões mas nós geraizeiros estamos lá com posto de saúde lá no território lá no Vale das Cancelas que está parado há muito tempo uma creche que está parada há muito tempo e não é porque parou de produzir minério de produzir madeira lá no nosso território é que está faltando dinheiro na prefeitura de Gramogol para que o prefeito declara calamidade financeira isso é um golpe contra os direitos básicos da sociedade um prefeito que tem lá no seu município uma hidrelétrica a barragem de Irapé eu sou militante voluntário do movimento dos atingidos por barragem sou geraizeiro e defendo lá no nosso território o direito de viver o direito ao meio ambiente o direito à água o direito à terra o direito de existir mas o projeto capitalista geopolítico da nossa região ele vem trazendo com apoio do judiciário com apoio do estado como um todo uma afronta uma ameaça e uma destruição de nossos modos de vida do modo de existir de plantar criar e viver porque são projetos pensados por quem não vive lá inclusive pessoa que não mora lá obtém a maior parte das terras que é o senhor Newton Cardoso ex-governador do estado apropriou nas alianças com riqueira que o PMDB faz com vários partidos quando quer abocanhar alguma coisa essa negociata do direito alheio de comprar parte da Vale do Rio Doce de terras devolutas que quando a Floresta Rio Doce chegou lá ela chegou em terras devolutas com apoio do estado e como o ex-governador não sabia que as terras devolutas estavam sendo griladas porque qual é o ano que Fernando Henrique Cardoso privatizou a Vale 97 pois é e como que a Vale a Floresta Rio Doce só foi adquirir uso campeão para transferir para Rio Rancho do Newton Cardoso em 2004 julgado pelo Judiciário como que uma terra devoluta passa a ser privada com extensões violando a Constituição Federal e sobrepondo títulos antigos de comunidades tradicionais geraizeiros que ali vivem há centenas de anos como que o estado através do Judiciário apoia isso e quando o geraizeiro nativo como como era meu pai o Calixto foi agredido agredido moralmente pela ganância da Vale da Floresta Rio Doce nos anos 70 que ele perdeu parte da sua terra do seu território do seu voto de vida de criar e mais tarde ainda foi cometido pelo câncer que o matou em 93 e a minha mãe Justina também morreu por causa do agrotóxico que estava no seu corpo e foi matando as suas células que protegia a saúde dela porque ela era uma índia forte uma negra batalhadora uma mulher de muita coragem e foi assassinada pelo câncer provocada pelo agrotóxico em 2010 ela perdeu a sua vida com gritos de dores então a gente vê que o modelo de desenvolvimento gerou fome e escravidão porque eu comecei a trabalhar de motosserra e eu tinha 13 anos de idade para nós sobreviver no meio do chapadão porque a chapada onde meu pai criava o gado foi tomada pela empresa foi jogada o veneno meu pai perdeu muitas cabeças de gado era a economia que ele tinha ele criava muito animal foi perdendo foi morrendo isso são os prejuízos materiais que nós tomamos e imateriais fomos agredidos pelo o sistema da época do regime militar aonde um tenente em serviço da grilagem da bandidagem naquele tempo tem uns que pregam aí que a ditadura que tem que voltar ao regime militar sendo que às vezes não é porque o senhor é militar que ele é honesto não teve muitos bandidos militares na época da ditadura que trabalhava de jagunço para coronéis para expulsar e matar camponeses que reivindicavam que protegiam seu território e até hoje tem é triste eu admiro muito o trabalho da polícia militar da polícia civil quando ela trabalha honestamente quando ela trabalha honestamente mas quando o policial militar resolve ser jagunço ser pistoleiro de fazendeiro de empresário a gente dá uma tristeza uma revolta de que um cidadão sendo pago pelo dinheiro da sociedade trabalhar prestar serviço particular para destruir vidas para expulsar família da sua terra e do seu território nós temos lá hoje no nosso território três acampamentos e nós temos três pessoas com despejo morando em acampamento um acampamento de povos tradicionais geraizeiros que tem o seu modo de vida é obrigado sair da sua casa para ir para o acampamento para proteger o cerrado para proteger as águas e estão sendo criminalizados por juízes ignorantes corruptos que tomam o poder da justiça e da caneta para dar um eliminar sem ouvir os questionamentos dos advogados e até mesmo do ministério público uma liminar de despejo eu questionei outro dia com um policial que estava fazendo um cumprimento de reintegração de posse contra a dona Lourdes uma geraizeira que está morando na Chapada lá da fazenda Buriti da fazenda lá na cabeceira do Correio São Lourenço o policial chegou lá três policiais com o oficial de justiça uma pá carregadeira e uma caçamba para despejar uma família tradicional e nos direitos da população tradicional nas legislações brasileiras e na legislação mineira na lei 21.147 ninguém uma população tradicional uma família tradicional ela não pode ser retirada do seu território a não ser por desastre natural e outra coisa qualquer ação do judiciário relação a esses direitos da população tradicional qualquer ação do judiciário ou do Estado ela tem que envolver todos os órgãos do Estado como é que chega lá só o oficial com a polícia militar para repreender quem ousar resistir a polícia militar ela precisa ter esse conhecimento de não ser cúmplice de um juízo criminoso ou de alguém que se diz dono da lei acima da lei querer ferir a Constituição Federal ferir tratados internacionais ferir direitos conquistados com sangue com luta que é o direito desse povo sofrido que teve os seus direitos surrupiados com o apoio da ditadura militar então nós hoje vivendo no século 21 não podemos deixar que isso continue e eu fui incluso no programa agradeço aqui o deputado Cristiano presidente da Comissão de Direitos Humanos e também a Maria Emília e os outros companheiros do programa de proteção que nos acolheu em 2015 quando o pessoal das reflorestadoras acharam que eu estava prejudicando eles e queriam me matar com três jagunços na minha casa e fui incluso nesse programa mas eu sou acampado do acampamento Avilmar onde é que a dona Luz mora que está com reentregação de posse injustamente porque não reconhece o Estado não reconhece as pessoas e dá o direito de que um juiz não escuta as alegações do Ministério Público e nem da própria pessoa porque nós auto nos reconhecemos geraizeiro isso já tem que respeitar esse direito então não é possível que isso seja cumprido igual o acampamento São Francisco que as comunidades vendo o seu território sendo desmatado destruído pela empresa AJR a Floresta Minas que é ligada a Foscalma da família do seu João Gel ser destruída a Nascente que abastece as comunidades de São Francisco Lamarão Diamantina Barra de Canoa a comunidade de Sobrancelha a comunidade Morro Grande aquelas comunidades ali eles são muito eles são geraizeiros pacíficos famílias tradicionais que tem seu modo de vida ali de criar e plantar criar na chapada colher os frutos são populações extrativistas então encurralado pelo mundo no cultivo de eucalipto tanto da Minas Liga quanto da Floresta Minas da JR da Cerâmica Orião da Vale da Rio Rancho eles estão encurralados e agora oprimidos diariamente pela mineradora sul-americana de metais e pela Miba que grilou terras lá então é nítido é transparente a grilagem de terra porque são grandes quantidades de terras devolutas sendo registradas através de uso campeão é muita ignorância ou conivência do juiz de permitir o uso campeão em terras devolutas e o Estado continua engessado com relação à manifestação sobre o direito de resgatar essa terra e de destinar aquela a quem é de fato de direito que é os geraizeiros lá no norte de Minas assim como os quilombolas nos seus territórios os vazanteiros pescadores ribeirinhos todos aqui que tem a sua luta estão sofrendo né e eu que perdi minha mãe e meu pai violentamente nunca ameacei eles de morte para que eles me ameaçam de morte quando defendo o direito a vida o direito do meu povo existir nós não podemos permitir deputado cristiano que o Estado continue licenciando projetos de mineração e de monocultivo de eucalipto eu estou vendo lá eles financiando dinheiro o Estado investindo dinheiro em criminosos que grilam terra que ameaçam a família tradicional agora vai receber dinheiro enquanto o programa de proteção não tem dinheiro para manter aqui 20 ou 30 defensores para poder cuidar da proteção de quem luta pela terra para concluir isso daí eu agradeço aqui a essa comissão por realização ao programa a sede PAC para poder cobrar essa audiência tão importante porque nós não queremos mais perder nossos companheiros a nossa vida está entregue porque a nossa vida é preciosa mas eu digo uma coisa pode matar a nezão gerazeiro mas não vai matar a ideia de conquistar o território porque é isso que nós construímos dia a dia com a nossa comunidade e o nosso território nós queremos ele livre ok obrigado senhor Adair Pereira representando aqui o programa de proteção dos defensores de direitos humanos eu vou passar a palavra para o senhor João Batista Moreira Pinto que é o diretor e coordenador geral de projetos do Instituto de Direitos Humanos antes apenas o registro da participação dos internautas o Léo de Mesquita manda aqui os seus parabéns a Daiane admira muito a sua luta queremos direito real e não burocrático o Wallace Gomes de Juiz de Fora traz duas questões primeiro alguém pode perguntar ao Major França quantos militares foram punidos por violação dos direitos humanos e quantos processos abertos existem ou as ações se resumem a curso de capacitação e traz também aos convidados se é possível disponibilizar o contato de cada pessoa que está falando autoridades representantes para que algum defensor dos direitos humanos possa procurá-los para constatar se é o mesmo o que está sendo dito e a Júlia Veloso de Montes Claros traz aqui que milícias ligadas ao Light Fund estão se formando no Norte de Minas para exterminar movimentos sociais e defensores de direitos humanos o Norte de Minas pede socorro sobre esse questionamento da Júlia nós já realizamos aqui nessa comissão uma audiência e fizemos os encaminhamentos para os órgãos e instituições que tem aí a competência de nos ajudar a fazer esse enfrentamento então fica aqui os questionamentos para os convidados no momento das considerações finais poderem aqui estar respondendo o público agora sim com a palavra o João Batista Moreira Pinto bom dia a todos cumprimento a mesa deputado Cristiano mas sobretudo aos defensores aqui presente bem eu falo em nome do Instituto DH que é o gestor do programa de proteção aos defensores de direitos humanos e de certa forma as falas que me antecederam sobretudo da Dayana do Adair da Emília da Imã Geraldinha de certa forma dispensariam falar das contradições que nós temos ainda no programa então essas realidades que foram expressas aqui elas evidentemente que mostram que apesar das tentativas de avanços nós avançamos muito pouco ainda temos uma sociedade extremamente desigual que é evidentemente de uma história de muita desigualdade de violações mas apesar disso o que nós temos e os trabalhos que foram feitos mesmo para compreender essa realidade nós precisamos talvez entender o que está sendo feito e por que dessa permanência dessas dificuldades e desigualdades e violações aos direitos humanos primeiro me parece que a própria é importante considerar que a própria que os direitos humanos mesmo estabelecidos na ONU são ambíguos contraditórios nós temos mesmo na ONU essa perspectiva de direitos que falam de direito à liberdade vamos dizer à igualdade mas de certa forma também direitos econômicos sociais culturais que não são implementados que não são efetivados pelo contrário de certa forma o Brasil é signatário desses pactos pactos que separam as coisas e pactos que ajudam a manter essas desigualdades e quando eu falo que nós apesar dos avanços não temos conseguido avançar muito é porque essas violações que são expressas aqui mas também temos isso vamos dizer essas realidades por exemplo o programa de proteção ele está presente nessa estrutura mas de toda maneira ela é capaz de superar essas desigualdades nós temos hoje 69 defensores incluídos no programa já passaram mais de 100 não é mais 69 atualmente e que estão sofrendo essas ameaças e que trazem aqui essa representatividade dos conflitos em Minas Gerais evidentemente que esses conflitos estão no Brasil inteiro mas eu acho que é necessário pensarmos o que não está funcionando nós temos aqui representantes de várias organizações de certa forma que evidenciam claro que são avanços vamos dizer o próprio programa que a própria Cedipac assume com o governo federal mas evidentemente que sabemos que no governo federal há as contradições inclusive com relação aos direitos humanos no sentido de diminuição com relação a direitos à educação a direita à saúde limitação de recursos há isso de privilégios que o Adair acabou de colocar aqui que explica as contradições fala-se em direitos humanos e defende-se a vamos dizer direitos de empresários o que é priorizado são os direitos dos empresários na própria questão da questão ambiental vamos dizer nós encontramos a própria discussão sobre desenvolvimento sustentável o que é desenvolvimento sustentável se não a manutenção dos direitos desses empreendedores que de certa forma falam que fazem empreendimentos ambientalmente responsáveis a Vale e outras o que fazem se não violar direitos falam que fazem isso em nome do desenvolvimento mas não cumprem nem mesmo as condicionantes que são colocadas então o Estado precisa repensar de certa forma reforçando a fala do Adair da Daiane da Emília Jardim repensar as suas políticas temos que ter ações mais certa forma mais coerentes com os direitos humanos eu sei que essa comissão aqui ela defende direitos humanos e temos outros na casa que não defendem temos outros deputados e outros no Estado que atuam contra os direitos humanos então nesse sentido é importante percebermos porque essa estrutura que temos hoje está nos levando ainda a avanços muito frágeis não é então me parece que é fundamental considerarmos isso a meu ver temos uma secretaria de direitos humanos uma sede PAC não é suficiente da mesma maneira que temos no governo federal uma subsecretaria alguma coisa ligada aos direitos humanos evidentemente que não é suficiente porque o que é necessário é que o Estado assuma os direitos humanos assuma a sua obrigação constitucional com relação à defesa dos direitos humanos e não só aos direitos liberais mas aos direitos econômicos sociais culturais socioambientais e para isso o que nós precisaríamos fazer acho que aqui já deixo uma sugestão fundamental para essa comissão para discutir isso inclusive aqui na casa da necessidade de implementação não só de uma secretaria de direitos humanos mas de uma política interligada de direitos humanos que todas as secretarias do Estado tenham essa necessidade de estabelecer qual é a sua vinculação com os direitos humanos na prática então eu tenho que ter isso inclusive na legislação que o Estado que as secretarias precisam ter essa visão que nós podemos falar de transversal mas eu não tenho só uma secretaria que tem inclusive poucos recursos eu tenho que ter também nas secretarias que tem recurso nas secretarias de desenvolvimento ela também tem que estar atenta aos direitos humanos justamente para isso que todos colocaram aqui na mesa e eu sei eu de certa forma eu compreendo de certa forma dos órgãos que estão aqui mas temos que pensar também de como todo o Estado vai assumir isso como política direitos se direitos humanos é uma política do Estado isso deve ser assumido consequentemente de certa forma com coerência e quando eu falo isso também eu gostaria de dar uma outra sugestão para deputado Cristiano e para a comissão de certa forma de se fazer e aí seria um avanço do Estado de Minas com relação ao Estado brasileiro no sentido de implementar a necessidade de um plano onde eu tenha essa necessidade de considerar um plano a médio e longo prazo de implementação dos direitos humanos onde não haja retrocessos onde eu tenha um plano de implementação que evidentemente exige tempo exige recursos mas que isso seja planejado e por todas as secretarias e não só em uma secretaria no Estado então eu acho que isso precisa ser considerado politicamente acho que as lutas aqui dos defensores elas expressam isso que a sociedade civil vivencia isso luta mas precisa de apoio maior do programa e da sociedade e do Estado para isso obrigado Muito bem obrigado João Batista último inscrito de nossa mesa depois já tenho aqui as inscrições do público é o Williman Estefani da Silva diretor de promoção da igualdade racial da Central Sindical dos Trabalhadores de Minas Gerais Bom dia a todos na pessoa da Emília eu cumprimento toda a mesa e demais autoridades presentes todos eu gostaria de dizer para vocês que é um momento muito importante que nós estamos vivendo hoje não vou ser repetitivo porque o que nós podemos constatar aqui é que vem acontecendo no Estado todo essas colocações que o companheiro colocou que a companheira quilombola colocou e o que provoca tudo isso na realidade é o sentimento do povo da impunidade como tem esse sentimento da impunidade os quilombolas eles são escorraçados dentro do seu território como aconteceu em Verdelândia de 2014 de 2014 para 2015 onde uma senhora de 64 anos tomou um tiro na boca e outros companheiros foram colocados cartucheira no rosto deles e nós estamos aguardando até hoje o resultado da justiça como não existe essa justiça realmente dar toda a condição do quilombola ser expulso do seu território como vem acontecendo hoje nós temos lá em Marobá nós estamos com o representante aqui ele dorme com toda a sua família com um brinquedo de tiroteio à noite eles soltam o tiro a noite inteira e nada acontece quem que é que está soltando o tiro o fazendeiro hoje é como diz o inimigo hoje não tem face mas nós sabemos onde está o inimigo ora a doutora Andréia Poche que ficou inclusive responsável pelo levantamento daquela catástrofe que aconteceu na fazenda Morro Preto que ficou anteriormente algum tempo passado estava ainda enquanto presidente do conselho da comunidade negra de dar uma resposta para as comunidades quilombolas para o povo negro e nós temos realmente esse sentimento dessa falta de justiça porque não veio o retorno favorável aos quilombolas o direitos humanos é para todos quando nós falamos de abordagem quantas vezes nós debatemos aqui a forma de abordagem que os negros são abordados nós tivemos muitos debates nessa situação não queremos ser tratados como coitados não queremos ser tratados como pessoas especiais mas queremos ser respeitados enquanto brasileiro nós estamos lutando por uma luta justa uma luta igualitária hoje nós temos não só a situação lá de Marobá mas nós temos também Conceição do Mato Dentro onde o programa vem trabalhando incessantemente nós recebemos na última reunião uma comissão que veio de Conceição do Mato Dentro onde todos os seus representantes extremamente revoltados porque eles vêm aqui solicitar socorro eles pedem socorro que estão sendo ameaçados e fala isso no programa o programa não tem muita condição nós vamos dar proteção que proteção tirar o representante do seu habitar você quando tira a liderança do seu habitar você está matando uma liderança o que nós precisamos é fazer a lei se cumprir que os ameaçadores sejam descobertos e que sejam presos porque nós estamos falando de trabalhadores nós não estamos falando de invasores de vagabundo não são trabalhadores que tem os seus direitos e enquanto a justiça não tirar essa venda dos olhos nós negros índios vamos estar fadados essa injustiça do estado e não tem programa que aguenta não adianta o programa não tem condições de receber tanta demanda quando o estado está inérte com a sua obrigação essa é a verdade e aqui nós não temos que aproveitar momentos políticos para discutir essa questão não é obrigação de todos os deputados dessa casa estar dioturnamente lutando pelo interesse desse povo que acredita e que vota assim como a companheira falou então eu peço a sensibilidade das nossas autoridades porque ainda dentro dessa reunião que participei onde o pessoal lá de Conceição de Mato Dentro veio participar da reunião tinha um representante do Ministério Público que falou olha infelizmente nós trabalhamos é com provas com fatos concretos não pode ser antes de acontecer nós vamos precisar de que? quantos caixão? quantas pessoas nós vamos ter que levar para poder ser prova? prova viva? eu acho que chegou a hora das autoridades do governo estadual do governo federal que nós possamos realmente tratar de forma diferente a todos aqueles que são desiguais desde que esse tratamento se torne igualitário muito obrigado 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 senhor Williman representando aqui a central sindical dos trabalhadores de Minas Gerais vamos passar agora para as inscrições do público nós pactuamos aqui das inscrições mas houve uma solicitação para que incluísse mais algumas vou pedir os companheiros então que farão uso da fala para trabalhar a capacidade da síntese para que todos possam ter aí essa oportunidade depois que a gente tem que fazer os encaminhamentos primeiro escrito Frei Gilvander Moreira coordenação da CPT Minas Gerais depois o Jairo de Santos Pereira que é defensor dos direitos humanos bom dia a todos e a todas então rapidíssimo porque também estou querendo mais ouvir do que falar então sou Frei Gilvander Luiz Moreira da comissão da coordenação da comissão pastoral da terra no estado de Minas Gerais veja bem o tamanho da injustiça e da violência que está acontecendo o programa tentando fazer milagre está acompanhando 69 defensores de direitos humanos ameaçados de morte no estado de Minas Gerais entre os quais eu estou já acompanhou mais de 100 mas eu tenho notícia de que no estado de Minas Gerais em todos os municípios deputado Cristiano em todos os municípios de Minas Gerais há vários muitos lutadores militantes defensores dos direitos humanos ameaçados de morte então são milhares de defensores e defensoras dos direitos humanos ameaçados de morte no estado de Minas Gerais não é pouquinho não e aí é preciso ficar bem claro a sociedade capitalista o capitalismo que é o sistema do capeta do satanás é uma máquina de moia vidas vidas humanas vidas da mãe terra da irmã água de todos os seres vivos mas o agronegócio os grandes empresários que abocanharam a cidade agora estão abocanhando também o campo brasileiro com um monte de mentira os políticos profissionais e muita gente que está sendo cegada pela mídia esses estão de fato construindo uma grande sexta-feira da paixão no estado de Minas Gerais e pelo Brasil afora aí ameaçando tirando o sono matando nós da comissão pastoral da terra vamos anunciar em breve os dados dos conflitos no campo do ano passado dados parciais já demonstram o ano passado 2017 foram assassinados mais de 70 defensores dos direitos humanos só no campo brasileiro na luta pela terra na luta em defesa dos povos indígenas camponeses quilombolas das comunidades tradicionais aí na realidade essa turma toda os capitalistas a turma do agronegócio o estado que é super violento veja aqui por exemplo o major franco ali dizendo nossa a polícia tem uma missão bonita estamos aí para defender os direitos humanos mas major meu irmão eu freio gilvander o que eu ouço se eu for abrir o microfone aqui todos os defensores dos direitos humanos tem casos para contar isso que o Adair adiantou que infelizmente é um número muito grande de policiais militares e civis que estão muito mais a serviço dos grandes latifundiários do capital defendendo a propriedade privada que não está cumprindo sua função social do que sendo realmente um defensor dos direitos humanos né queria perguntar para o representante aqui da polícia civil está aqui o nosso irmão peço que levante aí o Jurandir que em 24 de março do ano passado foi torturado junto com a companheira dele a Rosa lá em Almenara no Jequitinhonha lá e tudo até agora parece que a polícia civil não apurou e tem um monte de indícios quem são os mandantes quem são os jaguns quem fez isso está tirando o sono deles então eu peço e aí eu termino dizendo o seguinte esses milhares de defensores dos direitos humanos defensores e defensores no estado de Minas Gerais estão construindo um domingo de ressurreição estão construindo um futuro para que as crianças possam viver com dignidade porque se depender o que os capitalistas agronegocistas e os políticos profissionais e o estado querem é antecipar o apocalipse é deixar só terra arrasada matar toda a classe trabalhadora e matar a classe camponesa então a luta nossa é uma luta em defesa da vida da dignidade humana é por direitos sociais é por partilha é por respeito o que o agronegócio produz é miséria é desinfetificação é envenenamento da comida é 600 mil pessoas com câncer por causa do exagero de agrotóxicos obrigado fico por aqui para partilhar a palavra obrigado freijo vanda vai falar agora conosco o jairo de santos pereira antes só queria fazer uma ratificação companheiro willman o último que falou aqui da mesa é diretor da secretaria de promoção da igualdade racial da nova central sindical dos trabalhadores de minas gerais ok então agora com a palavra o jairo e depois vai ser o jurandir persichini que é defensor de direitos humanos bom dia bom dia a todos sou jairo do movimento terra trabalho liberdade também faço parte do movimento nacional de direitos humanos e do instituto de direitos humanos e queria fazer uma solicitação formal aqui ao cristiano e aos demais que tiverem para abertura de uma comissão parlamentar de inquérito sobre a ação miliciana a ação de milícias no estado porque não vai ser só com audiência que a gente vai coagir a ação de milícias armadas no estado e também de empresas de segurança privada serviço de mineradoras e a serviço do latifúndio isso aqui é uma requisição formal e que seja apresentada sim e que seja apresentada devolutiva de proposta de comissão parlamentar de inquérito para investigação da ação de milícias armadas e empresas de segurança em favor do latifúndio e da mineração essa é a minha primeira requisição para dar sequência à fala segunda coisa eu não aceito e eu acho que os defensores não aceitam mais a fala de que a ação criminosa da PMMG é uma ação de alguns agentes essa ação é uma ação corporativa incrustada na corporação em que viola em conluio com prefeitos viola em conluio com mineradoras viola em conluio com latifúndio viola em conluio com os especuladores urbanos os direitos básicos os direitos sociais mínimos os direitos humanos de cada povo comunidade e agrupamento social nesse estado a ação corporativa não é a ação individual porque se não se investiga e se é numa corrigedoria interna sem regulação social mínima a PMMG e o estado é conivente com as violações a outra coisa que eu quero pontuar aqui não tem como camaradas que foram torturados em quartéis que foram torturados em unidades em unidades policiais como o camarada Dinho Cabral que foi torturado pela PMMG em Tupaciguara registrar sequer um BO um boletim de ocorrência não existe possibilidade existe uma negligência estrutural no registro e na subscrição na subscrição e na subnotificação das ameaças e das tentativas de assassinato contra defensores de direitos humanos não dá mais para pensar que a ação de entes individuais não fazem parte de uma ação corporativa a outra coisa que eu quero dizer e a minha proposta de encaminhamento a minha proposta de encaminhamento que quer provocar é a questão da CPI da comissão parlamentar de inquérito para investigação de ação miliciana e de firmas de segurança privadas no estado é o seguinte a gente está se aproximando e eu acho que estamos aqui participando não nós defensores mas o estado e o conjunto dos agentes do capital participam da consolidação de um estado penal perigoso de um estado perverso perigoso esse estado e eu acho que é um pouco do que a Colômbia viveu antes do tratado do acordo de paz e é o que a gente começa a viver com mais densidade agora ele consorcia agentes públicos locais agentes de força de segurança paramilitares forças paramilitares representados em milícias armadas se a gente quiser aqui a gente diz o nome do cigano do branco de todos os contratadores de milícia do triângulo mineiro que estão locados em Santa Vitória Campina Verde em várias cidades da região Gurinhatã culiados com prefeitos misturado com uma ação perversa do poder público se a gente consolidar isso aqui camaradas nesse estado aqui não vai ter um freio um frade uma madre uma freira um defensor de direitos humanos que vai poder veicular qualquer opinião porque nós estamos caminhando para uma agenda de extermínio os 40 mortos os 40 dizimados em todo o Brasil não são um índice de uma sequência de violações mas de um aprofundamento de um estado que executa que executa e pune e tem isso como função estrutural para a regulação do capital então a gente vai ter que ter noção de uma coisa a partir de agora se essa casa e as outras não investigarem não apurarem a ação miliciana e a ação de empresas de segurança privada e também dos agentes policiais que se envolvem e muitas vezes dirigem parte das milícias porque tem uma migração atípica de policiais da reserva que se juntam com a jagunçaria se não investigar isso nós estamos fadados a aprofundar um estado letal e que muitos desse aqui não vão estar no próximo ano no próximo encontro de defensores de direitos humanos aqui para falar nada ok muito obrigado agora sim o senhor Jorandir Persichini também conselheiro da comissão da verdade depois o Elias de Souza com muita honra defensor dos direitos humanos incluído pelo programa de defensores eu não quero contestar mas eu gostaria de constatar a violência provocada pela ausência de investigações policiais fez com que nós tivéssemos em Rio Acima Raposos Nova Lima onde atuam várias empresas de mineração fez com que produzisse 40 B.O.s até hoje sem investigação eu faço não uma denúncia mas uma alerta a ouvidoria de polícia a polícia civil a polícia militar e relembrar e reforçando deputado cristiano que nós fizemos também há dois anos e meio não está ali consignado mas nós tivemos aqui também uma audiência pública que provocou a nossa entrada no programa de proteção então nós estamos aguardando há dois anos e meio eu tenho uma propriedade em Rio Acima e por ser defensor dos direitos humanos e ambientais minha casa foi invadida saqueada incendiada e aqui saiu até uma blaguezinha com o deputado cristiano que me perguntaram se eu tinha prova quem que tinha feito aquilo claro que todo mundo sabe mas eu respondi para as autoridades que foi aberto um inquérito e nada foi provado todos os meus pertences que eu juntei durante 40 anos eu consegui juntar numa casa em Rio Acima e por ser defensor do Rio das Velhas da Estrada Real da Mata Atlântica e contra a mineração e contra a Vale e contra a BHP e contra a Embapra que é a empresa de pau branco e contra a Covan e contra várias empresas que nós estamos organizando várias audiências públicas em Sabará e Nova Lima agora nós vamos ter uma manifestação contra a destruição da Serra da Serra do Curral que está sendo feita pela Taquaril e várias outras empresas e estamos aí à mercê esses 40 BOs não foram apurados eu até disse que eu não tenho provas deputado Cristiano foi falado aqui que quando eles forem novamente invadir saquear a casa não só minha porque lá em Ria Cima a Vale expulsou 37 37 pequenos sitiantes e a gente se inclui lá como sitiante ecológico aí como a gente vai trazer prova porque o Ministério Público precisa de prova a gente vai pedir a pessoa que vai incendiar eu vou pedir para eles o crachá vou pedir o uniforme e que talvez aí a gente possa desenvolver mas eu estou muito feliz de estar aqui incluído aos 69 defensores nós somos companheiros nós estamos juntos aqui nós vemos o doutor Ronaldo que participa pela OAB lá no Condel todas as as outras pessoas não quero nomear mas todos os outros através da Maria Emília e do doutor Paulo a gente é muito agradecido e ontem eles acharam na comissão que a gente estava lá da mineração e eu disse assim que essa união de todos nós de todos nós defensores e autoridades e as pessoas do Ministério Público e as pessoas da ouvidoria que o Paulo Alquimim conhece muito bem eu já estive lá ao lado dele na Controladoria Geral que eu trabalhava lá mas as coisas são totalmente sem nexo a pessoa que estava me invadindo era um policial militar viu era um policial militar ele era cabo ele estava invadindo terra porque acha que é devoluto a polícia militar precisa disso usa o nome da polícia e a gente denunciou na ouvidoria a gente fez todas as as denúncias essa pessoa ao invés de ser punida major ele tornou-se sargento da polícia e agora aposentado sabe o que que ele é hoje um invasor que a própria polícia ouvidoria viu que ele estava ele estava fazendo assediando pequenos sitiantes ele estava assediando pessoas ele estava desviando gasolina roubando peças ele foi hoje eu faço aí eu faço uma denúncia hoje ele simplesmente é secretário de segurança de reacima quer dizer estão dando estamos dando para uma pessoa perniciosa assim como eles falam está dando o galinheiro para a raposa tomar conta então nessa frase que eu disse para encerrar para essa questão da união é que cai-te tu fora da manada é papado de onça muito obrigado muito bem agora escrito o senhor Elias de Souza e depois o juraci da comunidade nativos do Arapuim senhor Elias de Souza bom dia a todos cumprimento a mesa o cristiano é a gente de conceição do mato dentro a gente teve aqui e surgiu alguns encaminhamento e a gente não teve a devolutiva um deles inclusive pedindo mais técnico para o programa e eu quero também deixar aqui gente que nessa mesma audiência houve cinco defensores hoje está na reunião só eu como defensor aqui os outros estão em conceição doente oprimido massacrado porque as coisas não avançaram as coisas pioraram muito em conceição do mato dentro conceição do mato dentro quem domina é a angroamérica é a mineradora angroamérica que é dona da cidade ela é dona do hospital a qual eu não posso entrar porque se eu entro eu sou ameaçado de morte lá dentro e quero também fazer um pedido para as poliças aqui que quando o cidadão é ameaçado mas precisa trabalhar porque eu defendo direitos os humanos daqui do coração e eu preciso trabalhar são mais de seis comunidades e já sofri emboscada esse ano duas emboscadas esse ano com arma de fogo e minha esposa também já sofreu hoje a polícia passa uma vez por uma vez lá na comunidade só que eu estou estão atirando à noite na porta da minha casa e eu ligo para a polícia a polícia diz que só tem uma viatura não tem mais por que que não manda a polícia para a Conceição isso deixa nós comandante pensar uma coisa até a gente às vezes até peca pensar o que que não manda porque não pode descobrir as tramoias da empresa o que que a empresa está fazendo lá porque se não teria mais polícia e não tem então eu preciso desse policiamento a comunidade precisa os outros defensores precisam eu preciso frequentar reunião eu preciso fazer reunião com o povo e não posso nós estamos acabando com a nossa saúde nós não temos família mais meus irmãos estão todos doentes a minha família é tão doente por causa de mim porque eu não consigo ver o próximo sofrer e eu não poder fazer nada essa história do próximo chegar para a gente e a gente falar que não pode fazer nada isso é uma grande mentira uma grande bobagem nós todos ser humano quem é ser humano pode fazer alguma coisa assim você pode dar a mão você pode abraçar eu falo porque eu tenho uma deficiência e estou sendo muito bem acolhido pelos companheiros todo mundo aqui me ajuda é o que faz mantenho nesse seminário mas Cristiano nós precisamos também de uma intervenção no fórum de Conceição do Mato Dentro aonde some página de documento quando a polícia faz a desacupação faz a desacupação o que acontece capitão teve uma desacupação lá o comandante a divigência de diamantina veio para obedecer a ordem do juiz mas pode-se obedecer a ordem do juiz passando por cima de leis federais não passou por cima de leis federais direita moradia direita água direita luz tiraram um colega meu que está incluído no programa o Lúcio Pimenta hoje ele está morando numa cabana de papelão aonde eu fui lá estudia perto da cama dele nós achamos um bitelo de um cascavel a suspeita que a empresa bicho do mato anda soltando bicho perto das nossas casas tem dia que nós chegamos a matar três, quatro cascavel para concluir isso é uma pena porque Conceição Cristiano tem muito mais é uma pena ter só eu aqui para falar obrigado obrigado Bom, a primeira coisa é que nenhum problema aqui exposto pelos convidados precisa se limitar a essa audiência a Comissão de Direitos Humanos não vai encerrar suas atividades como comissão quando terminar a nossa audiência tanto que nós vamos dar prosseguimento que tem vários assuntos que precisam continuar a ser tratados eu só preciso pedir aos convidados que a gente precisa sintetizar um pouco as intervenções porque a gente ainda tem muitos inscritos nós já estamos aí com quase três horas de audiência sem curso então por isso que eu quero pedir aos companheiros objetividade se for uma denúncia pedido de providência requerimento para a gente poder conseguir cumprir aqui o nosso cronograma mas qualquer coisa que não tenha sido lembrado ou tenha dado tempo de ser posto aqui nas intervenções podem repassar para a comissão que a gente dá o tratamento que for necessário quem falou foi o Juraci na verdade agora o Juraci falou não é isso? quem que falou foi o Elias? então agora sim que é o Juraci e depois o Ronaldo Moreira de Araújo bom dia a todos bom dia ainda né eu sou Juraci sou da comunidade quilômetro do Orapuim de Verdelândia e a gente a luta que eu vejo aqui dos companheiros é a mesma luta não há diferença é a luta de ameaça é a luta de que a gente vê ameaça e o que está acontecendo com nós lá também ameaça na fazenda Moro Preto como disse o nosso companheiro o Irma ele acompanhou a gente em 2004 e a gente teve lá esse massacre né a gente considera como um massacre e aonde que fui lá descemos lá uma caminhonete com várias né pessoas lá vestidas com roupa de policia meta polícia militar não sei e aí chegou atirando né senhora de idade como ele falou que levou um tiro no queixo a outra lá foi queimada com cano de doze o outro foi desmaiado com coronha de doze na cabeça o outro foi deitado na areia quente e aí chegou nas motos quebrando carro quebrando e aí a gente espessou porque a a fome que se tratou lá foi uma fome que as pessoas criou um trauma mas nós não desistimos da área em dois mil e dezessete em janeiro dois mil e dezessete a gente voltou de novo a retomar essa área e a gente tá lá até hoje mas sendo ameaçado aonde foi ameaçada a família o acampamento marraram o rapaz lá essa semana passada é colocar fogo no colchão dele os pertence dele e foi né os gado do acampamento as pessoas que acampou o acampamento os animais foi solto pela mata fora e foi uma coisa muito assim preocupante e a gente tá sendo ameaçado eu tô sendo ameaçado de morte aquele senhor de chapéu tá sendo ameaçado de morte aquela menina de blusa vermelha tá sendo ameaçado de morte além mais quatro ou cinco tá lá sendo ameaçado não falou o dia que vai matar mas pode ser a qualquer hora tá matando a gente não sabe mas a gente suspeita pessoas que estevam convivendo com a gente dentro do acampamento que hoje tá traumando junto com o fazendeiro pra criar isso aqui adquirir isso aqui a din din e a gente precisa tomar providência e saber que a gente precisa ter uma proteção da justiça a polícia militar teve um local fez a perícia mas nada foi feito nada foi justificado não voltou lá pra saber se a gente sabe imagina quem é se a gente pode apontar quem foi é uma vida que a gente tá lutando lá que a qualquer momento o que que nós vamos fazer nós precisamos trabalhar nós somos pequenos a região nossa pouca chuva lá no norte de Minas só pouco mas a área que pertence nossos antepassados é uma área que foi dispulsa meus avós meus pais e a gente sabe e conhece que essa área pertence a nós né é desculpa a gente mas tem um pouco é então essa área pertence a gente pertence a nós aonde que foi meus avós foi morto eu levo lá aonde que tá enterrado cemitério antigo é aonde que ele foi expulsado onde é que eles plantavam roça chegava o fazendeiro o branco como eles falavam chegava o fazendeiro lá pros anos 60 e alguma coisinha fazia eles carregar aquele mantimento na cabeça falou ó essa área aqui pertence a nós você tem dinheiro pra comprar ela? tem não pois é então vocês tiram todos os material seus aqui esse milho que tá aqui essa fava que tá ali né e outros feijão mas nós vamos pra onde não se você não tem um dinheiro se você tem um dinheiro pra comprar nós te vendem pra você se você não tivesse some nós te dão prazo aqui amanhã meio dia ele não tinha uma carroça que não injetia carroça não tinha nada pra puxar ele tinha que jogar na cabeça o ombro aqui entrevessar o corvo pra poder levar pra poder levar até o outro lado aquilo que ele dava conta de apanhar ele levava aquilo que não dava ele colocava fogo no outro dia na hora que ele marcou ele chegava se achasse ainda cortava não se pode ia pra outro lugar as criação dele tava toda solta lá mas não sabia onde que tava chegava amanhã chegava outro ó isso aqui somos nós você tá aqui rapaz você saiu de lá e veio pra cá moço foi somos daqui agora tinha que sumir de lá gente é uma coisa que lá nossa região lá é uma região sofrida mas as pessoas é guerreiro vai morrer mas também vão matar mas não mata numa forma de raiva né porque eles vão sair eles vão tirar nós vamos voltar a nossa memória pode acabar meu pai já morreu minha mãe já morreu tô com 57 anos pode ser que eu também não vou cansar ver essa pedaço de terra na minha mão sem minha a idade dele ele tem 70 e poucos anos tá na luta também mas vão ficar nossos filhos vão ficar com nossos netos nosso 70 não vai acabar então vai ser uma luta pra o resto da do mundo aí não sei né só tenho que agradecer Sr. Juracir só um minuto qual que é o nome completo do senhor meu nome é Juracir Soares de Souza Perdelândia Perdelândia ok obrigado Sr. Juracir agora sim o senhor Ronaldo Moreira de Araújo está aqui também representando a OAB e depois o Jim Cabral boa tarde a todos e a todas meu nome é Ronaldo Moreira de Araújo eu sou advogado membro da comissão de direitos humanos da OAB juntamente com a doutora Valdene que está nos acompanhando também representando a OAB e também parabenizar o brilhante trabalho do nosso presidente William Santos a nossa missão na comissão de direitos humanos da OAB nada mais nada menos de receber denúncias de várias violações dos direitos humanos dentre elas eu estou representando estou representando a comunidade de Piaban em um processo judicial que se arrasta já aos dois anos que nesse processo o próprio Ministério Público reconheceu que as comunidades são comunidades tradicionais que muito pelo contrário as pessoas que estão tentando retirá-las da terra são pessoas que supostamente se dizem donos dessas terras lá em saldo da divisa mas que na verdade a comunidade tradicional merece e precisa de proteção do Estado e não serem postos para fora da terra então nós tivemos um parecer favorável do Ministério Público no processo que se arrasta na vara agrária de Belo Horizonte de Minas Gerais e que nesse parecer o próprio Ministério Público reconhece que essas pessoas são comunidades tradicionais e que devam permanecer nas terras e que também tem a proteção do Estado porém está pendente ainda de despacho e de decisão judicial que nós aguardamos que o judiciário desse Estado de Minas Gerais que faça justiça e julgue em procedente o pedido de reintegração de posse dessas supostas pessoas que são supostos donos da terra e que o Estado dê a proteção aos nossos representados lá da cidade de Saúde da Divisa porque como os nossos colegas que antecederam as falas aqui a situação nada mais nada menos é igual a todas são ameaças e várias ameaças e não tem também a proteção do nosso Estado que a dificuldade inclusive de fazerem até uma ocorrência policial já estive lá representando criminalmente as pessoas que moram as famílias que moram que residem na sala da divisa então é mais ativo de informação mesmo então parabenizar o programa que eu faço sou membro do conselho do programa de defensores de direitos humanos e que tem feito realmente um grande trabalho a duras penas e com referência a Dayana eu já comuniquei à família enquanto advogado criminalista que sou estou à disposição de impetrar um abescorpos liberatório para o nosso companheiro que está preso porque ele cometeu nós estamos aqui o criminalista ele defende quem cometeu alguma coisa ele não está lá como réu e culpado não ele merece defesa então estou à disposição preciso de subsídio da família para que eu impetre um abescorpos ok muito obrigado a todos uma boa tarde obrigado Ronaldo Moreira agora o Jim Cabral e depois o Jurandir Souza Dias bom dia camaradas e camaradas eu quero saudar a mesa e agradecer o IDH por essa oportunidade porque todos estão dizendo aqui que tem 69 defensores incluídos no programa e a gente avalia que era para ter 300 em Minas Gerais não é Feiju Vano para ter 300 e eu sou faço parte do do programa quando ele não era programa né Emília que não era um instituto né foi de 2010 eu quero ver se eu dou conta de ser rápido aqui para eu enxergar né aonde que precisa chegar em 99 nós ocupamos um grande latifúndio em Uberlândia que era dos plantadores de eucalipto que faziam uma sociedade né com um projeto FISET a fundo perdido então eles plantavam aqui os eucalipto virava paliteiro não dava não dava sequência a produção de eucalipto porque o dinheiro não era para plantar eucalipto era para comprar caminhonete nova se deformar os seus filhos no exterior e e não tinha compromisso com a produção real a gente ocupou essa fazenda de mil e noventa e seis hectares aonde hoje está assentado duzentos e cinquenta e três famílias né pelo programa nacional de reforma agrária que não é reforma agrária e aí teve um grande conflito em 2002 aonde teve uma uma briga do Fernando Henrique Cardoso com o Itamar Franco entendeu que teve aqui em Buriti um grande conflito também da invasão da família do Fernando Henrique Cardoso que o Itamar não fez nada e teve a ocupação nossa é na fazenda Tangará que também o Itamar Franco não pôs a polícia porque tinha uma briga com o Fernando Henrique Cardoso e que essa briga né ele não ia comprar essa briga e nesse tumulto nessa ocupação desceu lá antes da reintegração de posse mais de cem policiais né armado de helicóptero de cachorro de equipamento de impacto pesado né bomba de gás lacrimogênio e tudo mas o pessoal resistiu e nisso foi queimado uma viatura da polícia militar e que ninguém sabe quem foi que colocou fogo nessa 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 viatura e que eles atribuíram o crime que eu tinha colocado fogo na viatura e fui perseguido por muito muito tempo é do destacamento de Uberlândia em relação a isso resolvi me mudar para o município de Itupaciguara falei não eu vou sair dessa área de conflito vou 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 para o município de Itupaciguara uma área bacana que o movimento também tinha uma luta e eu fui para lá eu sou do MDL aí o que acontece uma disputa com o sindicato burguês e promovido pela sociedade ruralista do município promoveram uma invasão na nossa ocupação aonde nós chamamos a polícia por volta de 8h30 a polícia chegou depois de uma hora da tarde onde tinha já acabado todo o conflito mas eles quis pegar nós sem mandato de reintegração de posse sem mandato de busca de apreensão chegou o tenente Leone e o sargento Vieira em duas viaturas com cada viatura cinco pessoas e arrebentaram meu barraco e me espancaram literalmente me espancaram isso foi no acampamento prendeu-se comigo mais 11 12 trabalhador e levou para a polícia lá levou lá e deixou nós presos o tenente o tenente Leone chegou e falou assim eu quero o Jim Cabral separado que colocou eu junto com o companheiro lá eu quero o Jim Cabral separado hoje vai ser minha morte e aí eu pedi água a pressão foi 20 anos para cima a boca secou e eles colocaram uma garrafa cheia de urina dentro da cela aonde eu teria dentro da minha aflição beber urina eu joguei dentro do boi que você fala lá o boi que é a privada da cela tudo bem eu saindo no outro dia com apoio do Frei Rodrigo da CPT saindo desse presídio né todo arrebentado eu exigi que eu passasse pelo exame de corpo de delito aí uma assistente social falou assim você é médico eu não sou médico mas eu entendo dos meus direitos fez o raio x do rosto do corpo as lesões estavam visíveis visíveis mas eu fui a pegar o raio x e o exame de corpo de delito isso sumiu sumiu graças ao doutor Afonso Henrique que não está aqui né que a gente temos que saudar porque é um grande companheiro nessa batalha aí da luta eu tive que vir fazer um outro exame de corpo de delito aqui no ML de contagem passou-se tempo tivemos audiência na corrigidoria da polícia a gente não viu um abafão nesse negócio não andou para lado nenhum tipo assim eu vou dar uma anistia para vocês não vou fazer um BO mas também esse negócio não existiu isso camuflou isso camuflou e aí o pior de tudo meus camaradas eu concordo eu tenho grande acordo com a fala do joiro porque assim a polícia militar nesses rincões de Minas Gerais onde houve os currais eleitorais que votou nisso que hoje oprime todo mundo está a serviço da burguesia e principalmente é dos lados de fundiário e hoje especificamente do agronegócio a gente vê três, quatro viaturas da patrulha rural dentro dos canaviais até vigiando os canaviais para o povo para não incendiar mas você não vê uma polícia fazendo um trabalho digno dentro de um assentamento ou de uma comunidade que precisa de do suporte de segurança aí para concluir o que aconteceu o sargento Vieira está hoje no destacamento lá como sargento Vieira o tenente Leones que já estava já com a idadinha já meio avançada faltava dois anos para apresentar ele foi promovido a capitão e hoje está no destacamento de Tupaciguara eu falo isso aqui eu tenho medo porque isso aqui horizontaliza por Minas Gerais e eu posso chegar lá e continuar sendo reprimido ainda mas se faz necessário que a gente faça esse tipo de debate e de discussão fora igual a esse porque hoje aniquilaram os movimentos sociais de luta por terra no campo e na cidade e hoje nós temos a oportunidade de estar aqui para um programa achatado sem recurso com um carro só e quatro teclos em Minas Gerais para concluir e para concluir para nós chegar aqui nós andamos mil e duzentos quilômetros de terras da Gerais meu camarada do bioma do cerrado todo encoberto por cana do agronegócio que está desertificando todo o território produtivo do nosso estado todo o território produtivo do nosso estado e a mais-valia não pode ser essa que espancar um trabalhador espancar um civil deixar com sequelas é cardíaca igual eu estou e ser promovido para nós pagar o salário dessas pessoas isso não pode eu quero concluir aqui o presidente é liberdade para o Antônio Baú Lula Livre eu estou falando Lula Livre porque tem a intenção de 36 com o cidadão preso não é a minha opinião e Marielle presente e a luta continua muito bem obrigado senhor Jim agora o Jurandir Souza Dias e depois o Mauro de Ouro Verde de Minas bom bom dia a todos e todas eu cumprimento a mesa meu nome é Jurandir Dias de Souza bom dia a todos e todas eu cumprimento a mesa e todos companheiros o meu nome é Jurandir Dias de Souza e eu estou aqui para falar de um atentado que eu sofri mas a minha a minha esposa no dia 24 de março de 2017 eu fiquei eu cheguei a pessoa chegou chamou pelo nome da pessoa meu e aí eu atingi que era amigo e pegou foi metendo arma batendo marrando batendo por lá de fora marrou no padrão de luz e eu fiquei todo deformado e aí a minha esposa correu lá para dentro ele pegou ela lá dentro marrou deu chumbim para ela beber aplicou um produto na veia mas Deus ajudou que não pegou na veia ela jogou o chumbim fora a cabeça dela com um pano do sofá ela conseguiu jogar fora e ela achou que ela estava morrendo mas nesse todo ela não morreu e eu desmaiei eu escapei porque eu desmaiei aí chutou meu rosto todo quebrou minha quebrou todo aí tudo bem aí foi embora a polícia veio a polícia pediu oiou fez aquele coisa lá e aí disse assim não tem prova mas os mandados foi os fazendeiros que mandou e um próprio da comunidade que saiu e pulou para o lado dos fazendeiros que eu acredito que seria esta pessoa que está no meio e que foi e juntou com esses capangas para fazer isso com nós e aí gente é o seguinte a gente foi na polícia não tem nada até hoje está com um ano e tanto já isso nada tudo bem eu concordo eles dizem que não tem prova eles não podem fazer que o cara chegou a meia falou que era um roubo mas não foi roubo só levou coisa do computador documento essas coisas e até hoje a gente sofre ameaça que poucos dias teve uma pessoa que subiu na minha laje da minha casa eu não vi quem foi e no momento eu estava vendo lá vendo televisão que tinha levado a televisão eu comprei outra da fiada e aí o que que acontece eu estava ali eu vi a pisada quando eu corri para o quarto já estou pela mulher dizendo assim se eu vi tem alguém em cima da laje aí eu fechei a porta porque eu fechei a porta nós temos umas estratégias e aí eu peguei e soltar foguete por um buraco por outro e aí essa pessoa desapareceu a polícia veio ah não tem prova está bom está ok mas nesse momento essa pessoa não a gente não tem arma de fogo é foguete está lá cada foguete em cada local que se pegar no canto ela solta foguete lá no outro se for eu eu tenho onde é que eu solto foguete vai chamar os vizinhos e é a nossa estratégia e aí nós temos uma audiência poucos dias a pessoa chegou para mim depois que saí lá do fórum fui conversar com outra pessoa lá fora e chegar e falar assim eu vou acabar com você você tirou meu pai de lá mas eu você não tira eu vou te acabar com você não falou de matar mas acabar é matar eu vou acabar com você você não vale nada você é isso você é aquilo e eu acabo com você pode escrever que comigo o buraco é mais embaixo eu falei para ela eu falei assim eu estou sabendo que com você com licença da palavra o buraco é mais embaixo mesmo mas se eu estou em casa a hora que você quiser ir ou mandar alguém eu estou disponível você pode me pegar mas você vai matar a mim mas meus companheiros ficam que nós temos que essa luta não é minha é de todos e tem nós somos quilombola tem mais quilômetros e minha família vai eu vai minha esposa vai meu irmão mais tem mais vai chegar mais os pequenininhos que estão crescendo vai chegar no ponto e é isso que eu tenho que dizer e agradecer Marobado Teixeira e Almenara Minas Gerais nós estamos lá no quilômetro indo para Jordânia na ladeira da raiz e é com muito orgulho que eu falo que nós eles têm essa preocupação com nós que nós defendemos o meio ambiente nós temos mata nós temos madeira nós temos cacau e eles querem tomar a nossa terra mas não eles não vão conseguir que o caçula não conseguiu a Bíblia não conseguiu já morreu agora os outros que ficou lá inventaram de outras terras dele quer tomar lá no Marobá mas lá não vai conseguir não lá é nós quilombola nós vamos morrer nós já estamos eu já estou na quarta geração mas nós temos mais geração que está crescendo e vai seguir o mesmo caminho eu não vou ver meu pai está com 97 anos ele fala assim eu não vou ver isso aqui eu falo pai não é só o senhor não eu também não vou ver mas tem os outros que vai vir a nossa luta é para os outros não é para nós e muito obrigado obrigado senhor jurandia lembrando que essa tortura sofrida por ele pela esposa foi objeto também de audiência aqui da comissão de direitos humanos e de uma visita da comissão de participação popular então o assunto é um assunto grave que nós temos acompanhado junto com com a comunidade está escrito Mauro de Ouro Verde e depois a Maria Mariana Canguçu boa tarde acompanheirada todos da mesa quero fazer uma síntese muito rápido sou da comunidade de Calombola Santa Cruz no município de Ouro Verde de Minas aqui nessa casa também já chegou a questão que aconteceu lá devido a retirada do nome de quilombola do nome da comunidade com a repercussão muito grande mas de certa forma é muito emocionante ouvir aqui a companheirada trazer da parte simples mas que é muito emotiva para todos nós considerando que a pessoa por lutar por direito por garantir que essas pessoas na ausência do Estado que não chega nos gerais principalmente nas comunidades tradicionais poder lutar como estratégica da comunidade permanecer viva com as suas tradições e por essa luta ser condenado ceifado à vida retirado do seu habitat e aí a gente numa audiência como essa a gente poder ver tantos depoimentos e a gente ter um caminho que é longo mas que às vezes dá desesperança mas a luta ela continua fiz algumas anotações aqui o seguinte nós que somos defessores somos colocados numa lista de proteção aqui tendo apenas 69 então que tenhamos uma proposta que possa fazer um debate que aquelas pessoas os acusadores aqueles que buscam tombar também fosse listado e passado para a sociedade do que eles estão fazendo com esses defessores e aquelas pessoas que são ceifadas à vida então que se torne também público as pessoas opressores as listas do jagunço uma outra questão também como a gente está num ano que até é dedicado aí o período das eleições que mais emendas é que o presidente da comissão então que tenha mais recursos de emenda então em prol do programa que assim tenha garantia porque apesar de a gente ter um governo que está dando apoio que ano que vem a gente não tem mais essa certeza devido a poder ter mudanças e também para ampliar o programa a gente fazer essa luta essa discussão para ampliar o programa porque nós temos 853 municípios no estado de Minas Gerais nós temos 69 então está tendo aí quantas pessoas que não estão no programa porque considerando que 853 municípios apenas 69 é se a gente for fazer um diagnóstico de levantamento de pessoas que às vezes nem conhecem o programa porque eu não conhecia eu me deparei com a equipe chegando na comunidade devido ao fato de repercussão daí a pouco você está sob proteção no programa imagina quantos não conhecem assim como eu não conhecia que possa estar no mais deixar o meu abraço que a luta continua viva e os quilombolas indígenas e todos os povos tradicionais obrigado obrigado Mauro agora sim com a palavra a Maria Mariana Canguçu em sequência vai ser o senhor Francisco Pedro da Silva cumprimento todos bom dia se cair lágrimas ou gaguejar saiba que não são minhas porque eu não estou aqui enquanto Maria Mariana eu sou um ser coletivo de uma causa coletiva sofri criminalização e violência de instituições por ser um ser coletivo e ter ocupado meu espaço de fala enquanto mulher afroindígena e estudante que por sinal a primeira mulher a falar aqui talvez a única inscrita vale a pena consultar o que é ser defensor ou defensora de direitos humanos gostaria de ter falado para aquela juventude mas eles se foram e a gente afirma aqui muitos não sabem que são assim como a minha vó que me escuta nesse momento na sua casa trata-se da capacidade vó de indignar-se diante de uma injustiça você também é defensora por acreditar que vivemos em um estado democrático habito o norte de Minas sou Montes Clarense crescida no sul da Bahia em território Pataxó depois da luta histórica dos meus pais e de seus companheiros para conquistar a universidade pública gratuita de qualidade regresso ao meu sertão ao meu norte de Minas ao meu vale do Jequitinhonha para ocupar meu espaço na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucurim luto e lutei por universidade pública construí a política de promoção de igualdade racial na minha universidade para que os quilombos e os indígenas possam ocupar esse espaço não só pela política de cotas mas também que tenham seu auxílio lutei por assistência estudantil transporte na universidade e transporte na cidade me organizei enquanto estudante participei de conselho universitário dialogava nos espaços de fala levava a pauta de muitos que sofrem mais incisivamente a violência que eu porque é lá no quilombo é lá no sem terra é lá nos índios que a ameaça é de morte meu corpo foi violado mas o deles é ameaçado e se tomba todo dia hoje eu componho a comissão verdade e memória dos grandes sertões para apurar os crimes da ditadura e eu deixo a pergunta ela acabou dona Rosa bem qual é o histórico de violência qual violência institucional perdi o cálculo mas a primeira foi em 2011 11 de setembro entrega da medalha JK em Diamantina era a greve dos professores aquela greve histórica aqui em Minas Gerais colocaram os dragões da inconfidência sabe os dragões da inconfidência para me derrubarem para tomarem o megafone me jogaram no chão botina spray de pimenta puxão de cabelo fiz corpo delito desapareceu meu corpo delito desapareceu meu boletim de ocorrência eu tinha 21 anos de idade embora parecia ser muito sabida não era tão sabida isso me deu um medo horroroso porque fizemos outro boletim de ocorrência três boletim de ocorrência é melhor cortar o cabelo é melhor deixar bem curtinho que assim não vão me reconhecer um mês depois intimação acusação de furto fui violentada pela roca e pelos dragões da inconfidência e fui acusada de furto em um mandato sem assinatura vinda direto de Belo Horizonte estava na comarca de Diamantina 2012 em meio a manifestações estudantis em que conseguimos juntar lembre-se quem estiver em Diamantina dois mil estudantes na cidade o promotor me chamou para que não houvesse mais manifestação e que eu cuidasse da minha integridade física bem gentil o promotor alguém seria punido vigiaram minha casa tive que mudar de casa me acompanhavam pela cidade olha ela cortou o cabelo chacotavam na rua é a menina do conselho universitário é a menina que vai lá nos quilombos e que fala sobre as irregularidades e a luta territorial e como a mineração vem sendo agressiva com esse povo ela usa blusa DMST na cidade Diamantina oligárquica machista homofóbica e racista cidade construída por preto e não respeita os pretos 2012 passou segue eu não sabia que eu estava sendo violentada eu uma lutadora organizada no movimento estudantil eu não sabia que eu estava sendo violentada pelo Estado 2013 continuamos as lutas estudantis construímos o DCE da universidade em 2014 fizemos a ocupação pacífica pela moradia estudantil no prédio da minha universidade fui acusada de invasão de propriedade privada a qual ocorre um processo contra mim por ocupar o que é meu o que os meus pais construíram e que é do povo do vale deixada a gestão do DCE já não me organizava mais estava terminando lindamente a universidade porque formei no tempo certo uma militante que forma no tempo certo e passa toda a graduação recebendo bolsa da universidade porque trabalhava com povos e comunidades tradicionais fui autuada em uma manifestação de 7 de setembro para que houvesse uma qualificação da liderança naquele momento eu não era mais liderança afirmei não posso me qualificar a algo que eu não chamei essa manifestação ouvi de longe isso foi gravado sem diálogo leva ela caralho me jogaram no chão rasgaram meu vestido puxaram pelo cabelo deslocaram meus braços me jogaram sozinha e individualizada numa luta coletiva no camburão nesse camburão quer ser neguinha açoitada agora você é neguinha açoitada está aí descabelada descalça sem documento tive uma crise asmática nervosa pedi para que me levasse no hospital ao chegar no hospital o médico pediu para que os policiais se recusassem para que os policiais se retirassem porque eles não deixavam eu falar o que tinha acontecido comigo meus colegas não sabiam para onde que eu tinha ido lá fizemos corpo delito que dificuldade programa de proteção para achar esse corpo delito que foi isso porque teve intervenção dos direitos humanos porque senão teria perdido assim como outro corpo delito se perdeu ainda nesse processo no supermercado a caixa de supermercado fala estão querendo saber onde é que entregam sua feira querem saber o seu endereço é melhor sair da cidade a dona da casa que eu alugava pediu para que eu deixasse a casa me impediram de formar com os meus colegas da universidade me acusando de algo que era improvável por não ter feito a prova do Enad mas eu nem fui chamada enfim não queriam que aquela menina subisse lá em cima e pegasse o diploma viaturas rodavam nas ruas me impediram de fazer o estágio supervisionado tive que ter intervenção para que eu pudesse dar continuidade ao meu processo de formação na universidade pública e que por sinal ainda não recebi o meu diploma está difícil fui acusada de desobediência civil desacata a autoridade e invasão de propriedade privada desobediência civil lutar por direitos é desobedecer civilmente exercer a cidadania é desobedecer civilmente fui agredida e fui acusada de desacato nem tive tempo de me explicar e de falar o que ocorria comigo bem as violências físicas deixam marcas físicas meu ombro é que diga mas as marcas psicológicas não dá para ser sanadas assim como muitos companheiros do programa de proteção desenvolve-se depressão ansiedade pânico um medo terrível da vida das coisas bem ocorre que individualizaram a minha luta afirmo sou fruta de uma árvore coletiva sou quilombo apanhador de sempre viva sou sem terra também índia do cerrado e também da floresta sou geraizeira sem teto mulher negra periférica sou do terreiro sou da igreja sou do sindicato sou muitas lutas em um corpo feminino que não será crucificado bem assim como o companheiro da rosa falou jurandir que não nos espere para a colheita pois estaremos sempre plantando e essa luta é para os que virão construímos a comissão da verdade e memória para que não houvesse mais isso que estamos vivendo mas eu não quero ver as próximas gerações passarem por isso e isso antes do sargento sair enfim mas anota aí para major volta aí mas enfim antes dele quem tiver aí anota aí por gentileza porque uma das dificuldades que eu tive no meu processo foi encontrar disponibilizado o material que se utiliza para a formação de direitos humanos isso sim nos interessa qual o direitos humanos que está colocado lá porque quando eu questionei aos policiais depois de todas essas agressões que eu sofri na universidade e na cidade de Diamantina e no Vale de Quitionha todas as vezes que eu questionei sobre direitos humanos direitos humanos é a ponta do meu cacetete isso é hegemônico isso é uma fala hegemônica entre os policiais outra coisa que eu acho importantíssima está disponibilizado que no meu processo também foi muito difícil afirmaram que agiram de acordo com uma tal cartilha de conduta de manifestação se tem uma cartilha de conduta nós precisamos saber qual que é a conduta e como que é construída pedagogicamente essa conduta e isso tem que ser disponibilizado publicamente mas é isso eu agradeço e há que transformar dor em luta e é isso que nós estamos fazendo aqui obrigado Maria Mariana Cancuçu agora sim o Francisco Pedro da Silva e depois o José Carlos de Oliveira boa tarde a todos em nome de todos os defensores eu agradeço a mesa e eu sou do município de Santa Vida meu nome é Francisco Pedro da Silva mais conhecido por Chico Monzinho eu faço parte do movimento independente significa movimento de trabalhadores rurais e urbanos independente alternativo no município de Santa Vitória Minas Gerais lá no pontal divisa com Goiás então companheiros eu sou o seguinte eu sou um ameaçado aí junto com vocês lá naquele pontal tudo quanto foi dito aqui pelos defensores entendendo tudo tem tudo que foi dito aqui mais mazela tem lá embaixo naquele pontal portanto é o seguinte desde 1993 eu venho aí na luta defendendo os trabalhadores acampados no qual combinou com mais de 500 famílias assentadas só assentado lá naquele município no assentamento Porto Feliz próximo BR365 entendendo distrito de Chavesland aí vocês vejam bem porque que a gente está ameaçado é porque está tirando das garras dos fazendeiros as mão de obra baratas entendendo no qual eles transformam todo o seu engenheiro para fazer suas máquinas para expulsar o trabalhador do campo para a cidade portanto é o seguinte como a gente está nesse movimento que fala movimento dependente que abrange campos e cidade é isso que nós estamos fazendo aqui entendendo é o pessoal trabalhador geral então isso acomoda eles quando você traz da cidade para o campo mais de 500 famílias que vem para a liberdade e que ali não fica submissa a política ao trabalho dos escravos então aí eles ameaçam querem matar né então tudo que foi falado aqui pelo Jaro pelo Freire e mais alguma coisa de mazela acontece lá embaixo eu e mais uns companheiros que são quatro que está aí ameaçados estão aí no movimento está pedindo aqui para os companheiros todos e os nossos defensores aí da justiça façam alguma coisa que amanhã nas outras reuniões eu não posso estar aqui não falando algo por todos aqueles companheiros só que eu não me timido vou à luta enquanto eles eu tiver oportunidade eu estou aí com eles possa morrer amanhã mas eu não vou deixar de estar lutando em prol dos companheiros seja ele qual for então o que ele pedia aqui para os dois representantes comandantes da justiça que olhe pelaquela justiça daquele município que não faz nada o prefeito de lá foi eleito pela bancada ruralista o presidente do sindicato dos trabalhos rurais foi também comprado a justiça você vai fazer um B.O. ele não atende aonde a gente vai procurar procurar qual justiça se eles não podem nos defender não pode socorrer a gente então eu vou limitar com as minhas minhas palavras tudo o que eles falaram aqui se todos aqui tivessem oportunidade de falar todos têm alguma violência aconteceu com eles então eu quero aqui fazer um pedido e um apelo lá no município de Santa Vitória naquela região Santa Vitória Prata Piaçu Tutaba Dilberlande esse esse tenente que foi dito pelo companheiro que é o Vieira o comandante Jarlene que no qual comandou a milícia lá embaixo na ocupação do gordura que no qual nós fizemos no município de Santa Vitória que foi nove dias de bala de tiro contra os trabalhadores e a gente procurava socorro de baixo em cima e nada acontecia e a gente enquanto coordenador regional daquele local a gente teve que sair junto com a coordenação de frente que estava ali naquele momento da ocupação sair de noite sem saber para onde ir atravessando mais de 50 metros de água porque a polícia atrás e o jagunço na frente procurando a gente para matar porque a ordem lá é matar então eu estou pedindo socorro porque a luta não vai parar e agora próximo vai ter uma ocupação lá no qual vai acontecer igual no gordura aconteceu na Curiango também que foi despejando o povo do trabalhador dentro do caminhão gaiola que é para carregar gado foi jogando no asfalto foi quebrando a cabeça tudo então eu já percebi será que é possível para sair terra ter que derramar sangue porque está derramando do nosso lado então abasta não dá mais para aguentar então eu estou aqui fazendo essa denúncia se for possível fazer uma sindicância dentro daquele município porque é prefeito misturado com Melissa as duas autoridades dali Câmara de Vereador e o jagunço que fizeram o despejo lá na pancada no tiro hoje é segurança do prefeito município de Santa Vitória e tudo estava ali é na região ali é um grupo de latifundiário que comanda eles que decidem o que fazem então antes que venha acontecer o novo massacre lá agora recente na ocupação que vai ter outra denúncia que eu quero falar esses usineiros esses usineiros estão acabando com nossa luta estão acabando com nossa luta lá tem 8 milhões e 500 hectares de terra devoluta que foi que foi feito um compromisso junto com esse presidente aí esse coordenador esse presidente do Inca aí que até um deputado que eu já vou falar aqui que eu não tenho limite de falar o Zé Silva ele fez um acordo junto aos empresários de usina que terra devoluta tem que ser plantada de cana tem que ser explorada nossa água lá embaixo tem que ser cobrir nascente que nem se faz lá embaixo sabe por que acontece isso porque está bem lá no pontal e a justiça não vê isso aí porque a justiça lá é todinha comprada então eu quero que a mesa fiscalize isso de perto para que não venha amanhã alguém falar aquele companheiro lá que é o Francisco Chico Mãozinho como é falado lá entendendo não venha ser massacrado e não venha ser punido por isso entendendo ele falou uma coisa que não aconteceu e vai acontecer naquele município obrigado a vocês todos obrigado queria pedir aos companheiros eu já fiz esse pedido mas eu sei que o assunto exige aí um um pouco da reflexão mas é porque nós já vamos começar a ter um prejuízo aqui dos encaminhamentos já tivemos aqui a saída da representação da polícia civil da polícia militar da defensoria pública então para que a gente não perca mais nenhum componente da mesa a gente possa ter aqui os encaminhamentos peço aos três companheiros já temos três inscritos que possam nos ajudar aí na objetividade das falas é o Zé Carlos de Oliveira e depois o Edivaldo Moraes Nascimento obrigado Oi gente bom dia aos companheiros companheiras quero agradecer a presença aí da mesa em nome da Emila concordo para todos da mesa ser cumprimentado e no momento eu quero agradecer a Deus que é um momento muito difícil os defensores que falam que é defensor das comunidades quilombolas geraizeiras quebrador de coco índio e todas as demais está aqui humilhando uma injusta causa pedindo esmola para o Estado que é culpado tudo disso que acontece no norte de Minas inteiro quem é o inimigo culpado que eu entendo chama o Estado que é culpado porque o Estado reconhece as comunidades quilombolas reconhece as comunidades de índio todas as comunidades que tem o direito e o Estado não cumpre com a função que ele tem de fazer porque quando o Estado reconhece a comunidade quilombola que ela é a comunidade quilombola é uma parte jurídica que passa para a justiça a Fundação Palmar e todo mundo em gerais e depois ninguém cumpre com a função a gente tem que sair de andar 1.500 quilombos 1.000 quilombos 900 quilombos 600 quilombos para vir humilhar e pedir esmola o Estado culpado de tudo para acontecer esse momento que nós estamos aqui hoje nessa audiência pública eu como defensor público da minha comunidade quilombola do Brescirolo não é fácil a gente lutar eles falaram que tem que correr sangue tem que correr sangue mesmo se não correr sangue a comunidade nunca ver a situação daquele território por que? na minha comunidade correu sangue correu morte correu tudo para acontecer quem é o culposo? o Estado não resolve as causas sociais dos direitos que nós todos temos tem que resolver o problema se nós não resolver o problema quem vai resolver? é o Estado eu acho que no momento nós estamos aqui hoje fazendo a justificação pedindo esmola para o Estado para o Estado e lá em todas as comunidades que tem aqui ver o processo de cada comunidade eu acho o seguinte eu sou um defensor da comunidade Brescirolo de 1938 que essa comunidade já existia mas perdeu a legítima defesa do direito dessa comunidade o latifundiário pegou essa terra lá depois de 90 de 1999 a gente requereu os direitos reconhecidos como era legítimo da comunidade aquela terra a gente entra em ação com a Fundação Palmara com com a Tropoli e reconheceu que aquela comunidade era quilombola aí de 2004 para cá a gente entrou no pau mesmo para a gente adquirir aquela aquela terra o que nós fizemos? nós fomos esperar o estádio resolver o problema lá? não nós fomos para a briga com o latifundiário que estava lá e que nós fizeram e que nós está hoje lá nessa área de 17.302 hectares de terra que foi tirado lá 14 fazendeiros mas foi na polada foi na briga não tem jeito a gente esperar o estádio resolver o estádio a gente estourou a gente estourou por que a gente estourou que eu coloco e falo assim que o estádio é culposo porque quando acontecia um momento o estádio ia todo mundo lá agora eu queria fazer uma denúncia diretamente assim pela responsabilidade que eu acho do estádio que é o Inca que é responsável de regularizar a situação fundiária que tem lá dentro da nossa área quilombola do Brésio Scrolo o estádio tinha que ir lá regularizar a situação que está lá que foi dito nós temos 17 mil hectares de terra que até hoje a gente está esperando o estádio resolver o problema como não vai resolver foi tirado retirado do fazendeiro? foi mas tem 20% do território por que não vai lá resolve esse problema dos 20% para regularizar a situação para nós correr atrás igual a gente está correndo atrás do estádio agora o que nós precisamos lá para o estádio resolver os 20% para vir agora moradia vir a saúde vir tudo que a gente está com a terra na mão a gente precisa disso o Inca tinha que ir lá o Inca estava lá de ontem eu acho que está lá hoje fazendo um processo de que? de bonização de gestão e tal territorial mas aí tem um abrigo nos municípios na área nossa lá é três municípios Vazerlanda Verdelanda e São João da Ponte aí tem um abrigo nos municípios ah não eu só posso fazer da minha parte eu também só faço fazer da minha parte eu e o recurso vem de onde? vem do estado o prefeito faz um projeto o projeto não sai eu fico esperando lá na área de saúde na minha comunidade não tem um posto de saúde está precisando de ter um posto de saúde uma escola boa tem que ter uma escola boa entendeu? então o que eu vejo tudo o culpado do estado a gente está com uma escola lá para mim é vergonha uma escola há dois anos que essa escola não tem água há dois anos que essa escola não tem água lá os meninos eu tenho um filho aqui que estuda lá na escola Gilberto Alves Cotim a gente já vê na secretaria fez ofício já mandou para a secretaria do estado educação para resolver esse problema dessa água lá não tem água está indo de pipa semana manda uma pipa lá aí nós falamos sobre a polícia militar a polícia militar é culpada também porque lá a gente sabe a polícia civil lá a delegacia da polícia civil ela foi reformada com o dinheiro da luta da luta desse pessoal aqui da fazenda Arapuim aqui fazenda Arapuim aí teve o negócio da entregação de postos teve esse processo do fazendeiro que não foi julgado ainda esse processo a cadeia a cadeia lá da delegacia foi reformada com o dinheiro que o fazendeiro pagou por pina para a própria justiça que foi reformada lá a cadeia desses companheiros aí foi ou não foi esses companheiros eu sei disse que o promotor que estava lá na região me falou eu falo que eu passei e o promotor falou ó véi essa cadeia foi reformada com o dinheiro que veio de lá do latifundiário que fez a ação contra os companheiros tem uma delegacia lá agora de novo uma delegacia de polícia militar não é um quartel da polícia militar com polícia meio ambiente de novo de que foi feito um quartel lá que eu vejo lá está lá o quartel zerinho o latifundiário que está bancando para a polícia fazer um quartel para reformar a delegacia tem que fazer isso é o pessoal lutando e o povo dando o suporte para o estado fazendo a delegacia eu acho diretamente eu estou fazendo essa denúncia eu acho que o Inca o estado o Inca o Inca também é estado é corposo eu queria que essa comissão que está aqui rapidão fazesse uma ação para o Inca para o Inca ir lá reglizar não está lá preparando coisa de gestão de território para nós gestar o território a gente está lá para gestar mas precisa o Inca concluir tudo o que está lá a gente já pediu várias vezes de 2003 2014 2015 a gente já veio aqui no Inca pedindo para o Inca ir lá fazer nova ação para a desopropriação das restantes dos 20% não chegou ninguém até lá para concluir vou concluir eu queria fazer isso mais rápido possível porque a gente não é fácil então meu nome que eu não falei meu nome José Carlos Oliveira Neto conhecido por véi sou um guerreiro sou um lutador mas para ser defesa da minha comunidade e de todas as comunidades que a gente fala assim que não pode ser da comunidade na gente só todas as que estão lutando por um direito social justo eu acho que o estado eu tenho que ver isso e o estado é corposo por isso obrigado agora com a palavra o senhor Edvaldo Moraes Nascimento e o último escrito Cacique Baiara bom gente bom dia a todos e a todas meu nome aí correge um pouco que não é Edvaldo é Nivaldo Moraes Nascimento sou presidente da comunidade tradicional cabeceira da Piabanha fica dentro do parque Alto Cariri no município de Salto da Divisa no Baixo Jequitonha a gente nesse momento a gente precisa de muito socorro para a comunidade que é o fato que a gente sempre vê de todos que a luta é a mesma quase a mesma univa a mesma coisa e as denúncias não corre o que a pessoa pede então é uma coisa que a gente tem pouco tempo para a gente falar mas o primeiro pedido meu é da comunidade em nome da comunidade que eu estou aqui tem mais duas companheiras ali que estão junto com a gente daqui nossa comunidade é mais de 900 quilômetros então é muito longe para a gente ficar vindo e voltando é muito difícil então gente a gente pede para o Estado reconhecer a Fazenda Lua Nova no município de Salto da Divisa que é onde esse fazendeiro cita que a gente mora nessa Fazenda Lua Nova que nunca moramos em Fazenda Lua Nova sempre a gente mora em Fazenda na comunidade cabeceira da Piabanha e ele fala que é a Lua Nova então pediu para o Estado medir essa Fazenda Lua Nova para declarar que nós não moramos em Fazenda Lua Nova essa comunidade onde a gente mora é Fazenda devoluta nunca foi Fazenda Lua Nova se é Lua Nova mede vai tirar a Lua Nova dele e a nossa comunidade vai ficar em paz no lugar onde nós estamos pedimos também a a volta do o retorno do técnico da Imaté que esse fazendeiro também entrou com pedido uma ordem judicial lá impedindo o técnico da Imaté da assistência na comunidade onde a gente depende do técnico o técnico já tem mais de dois anos não vai lá prestar o serviço na comunidade e através da visita do técnico que não está por DENI a comunidade está levando muito prejuízo e esse fazendeiro tem de ser punido por esses prejuízos que essa fazenda não é dele então ele tem de pagar por tudo isso ele tentou conseguiu de querer desarticular a comunidade tirando as famílias principalmente meu pai foi para lá com 12 anos de idade Manuel Ferreira do Nascimento nós somos 14 irmãos nascidos e criados lá tem cemitério lá lá não tem nenhum Cunha nenhum Peixoto não Pimenta enterrado lá lá tem família é Moraes é Ferreira é Silva enterrado no estante dentro da comunidade estante na minha casa sem metro como que Elua chega cita que essa comunidade é Fazenda Lua Nova fazenda o nome do fazendeiro é Olinto Herculano Pimenta nunca foi Lua Nova que meu pai foi com 12 anos nunca foi Lua Nova que sempre é comunidade cabeceira Piabanha onde fica dentro do Parque Alto Cariri hoje lá é um parque lá é uma natureza tão saudável que o mesmo ar que nós estamos tendo aqui dentro desse plenário nós temos lá dentro de nossa casa é natural lá tem 16 nascentes dentro de 8 quilômetros dentro da comunidade eles querem tirar essa comunidade para colocar uma mineradora grafite nesse local um lugar que a gente tem se a gente for abrir um buraco de uma cerca lá beirando as nossas casas dá em água então como que pode o minerador entrar em lugar desse tem uma usina da mineradora abaixo de minha casa 12 quilômetros que o rio Piabanha de 12 quilômetros de nossa comunidade a 12 quilômetros a água são mineral água doce água de qualidade de 12 quilômetros da mineradora a 30 quilômetros para cair no rio Jequitunha a água é toda poluída morreu peixe morre a taboa morre a grama morre tudo inclusive agora 2016 um rio que nunca foi cortado sempre eu passava na rodovia de salto a Jacinto a Almenara eu via lá embaixo eu olhava a ponte o rio seco gente pai o senhor que veio para aqui com 12 anos de idade está com 77 anos o senhor já viu esse rio Piabó banha cortada não o que que foi a mineradora sucando a água tudo para a empresa e embaixo o povo morrendo de sede e o que ele devolvia para a água embaixo era o rejeito da mineradora então ali matava taboa e tudo com tuas vocês estão falando e a comunidade embaixo as outras famílias sofrendo através disso agora quer pôr uma mineradora dessa arrancar uma comunidade onde a gente vive onde a gente tira o sustento nós vivemos da terra comunidade nascemos criamos nem escola lá dentro teve para ninguém aprender nem fazer o nome hoje nossos filhos estão tendo uma oportunidade que nós não teve que é o que eu mais faço e o que eu mais pego na comunidade que nós não teve a oportunidade vamos dar para nossos filhos porque hoje é diferente do antes então gente é uma coisa que a gente pede muito a Deus essa luta que sempre não é só a minha comunidade não é além de todos a gente corrige sempre as palavras de todos é mais ou menos uma coisa pela outra mas a gente quer socorro nesse momento e muito obrigado a todos muito bem agora com a palavra Cacique Bayara bom gente boa tarde boa tarde queria completar a mesa deputado Alexandre a gente eu queria só estar colocando deputado com a nossa liderança do Cacique Bayara ali no município de Açucena eu queria estar colocando aqui que eu fui para o programa Pataxó 2011 2011 eu fui para o programa por causa de que? ameaçado dos porceiros tanto a minha comunidade e eu é ali vigiado 24 horas os caras montados a cavalo tomando conta lá da boca em cima de um pé do morro vendo aonde que nós íamos sair então assim a gente que é um parque eu fui para lá 2010 foi o próprio estado que me levou não fui invadido foi o próprio estado que me levou o próprio instituto de floresta o o o o o o o o a doutora a doutora aline ela que era coordenadora do parque mandou para lá e hoje eu estou lá sendo ameaçado com minhas 75 famílias 23 e é é é família que tem lá hoje e hoje eu batalho pelo palmo de teto aqui batalhando para ver que o estado reconhece uma reserva uma reserva indígena uma reserva sustentável para nós trabalhar lá de qualidade dando assistência buscando o meio de políticas públicas para o meu povo né nós estamos lá com oito anos ainda não tem energia elétrica instalou energia elétrica lá mas o porceiro proibiu três postos para chegar a energia elétrica na nossa aldeia né o grileiro né então assim eu nosso deputado já estive aqui nós tivemos audiência pública aqui dia 23 de de novembro deputado e tem lá eu queria uma resposta até agora a gente não teve um resultado positivo daquela audiência pública que nós tivemos aqui nessa casa né então assim eu queria estar cobrando aqui nosso deputado a o que que andou naquela nessa audiência pública eu com quase 40 indígenas que estavam aqui e a gente quer uma resposta imediata porque quem está sentindo o agravamento somos nós lá indígenas né 508 anos que hoje não poderia estar batalhando para o território porque o estado brasileiro ele é o culpado de tirar os pavos indígenas e tirar os quilombolas e outros trabalhadores das suas terras né então assim eu queria deixar meu recado outra coisa que eu queria deixar o recado é para a polícia civil igual viu o comandante a polícia civil colocar muito bem aqui porque a polícia civil lá eles são pagos pelo próprio parceiro o próprio fazendeiro quando eu fiz duas queixas com ele tanto com com o delegado da polícia civil tanto com o delegado sargento da polícia militar lá três dias que ele foi na minha área eu falei para o sargento falei sargento se eu tivesse na mesma hora se eu atendesse meu telefone que eu liguei para o seu quartel o seu que você me atendia eu tinha sido morto né falei para a polícia eu não resisto mais uma queixa dentro da lá da da comarca de Assucena eu não resisto mais queixa nem na polícia civil e nem na polícia militar eu fui bater na polícia federal na polícia federal eu resistrei minha queixa quando eu resisti minha queixa lá que ia mandar todo o delegado embora de lá os dois comandantes foi me pedindo desculpa agora que o senhor sentiu na pele como é que se age como é que se luta pelos direitos humanos sargento né então assim eu não jamais eu resisto uma queixa na comarca de Assucena porque ali é aliado do fazendeiro e polseiro se eu tiver que registrar uma queixa vou registrar na polícia federal né que lá sim lá ele atende nós com a demanda e aqui eu queria deixar meu recado queria agradecer muito esses companheiros que estamos aqui são batalhador pra dar o pão de cada dia seus filhos e nós não somos grileiros de terra igual hoje o estado brasileiro a gente sabe que dentro do estado brasileiro aqui no estado de mina hoje somos as maiores partes do território somos de terra de voluto e esses pais de família que estão aqui que tiram o sustento da terra que tiram o pão de cada dia para suas casas eu queria deixar aqui eu sou indígena sou quilombola sou vazanteiro sou isso aqui junto com meus irmãos que estão aqui então isso eu deixo meu recado muito obrigado muito bem o Baera foi o nosso último inscrito quero passar aqui para os encaminhamentos das anotações que a mesa fez bom na verdade são vários questionamentos porque os temas são complexos basicamente cada um de um tema de intervenção que já foi uma audiência pública dessa comissão então eu não vou conseguir transformar cada intervenção como se fosse uma audiência para dar todas as devolutivas o Frei Gilberto nem fez uso da fala nós já fizemos uma audiência com ele os companheiros aqui dos quilombolas tivemos audiência pública várias audiências que o Frei Gilvanda já esteve presente não foi diferente com a sessão do Mato Dentro não foi diferente com o Persiquini não foi diferente com o Baera então vejam bem como é que é complexo hoje a gente ter as respostas objetivas para todas as audiências que fizemos nesses últimos anos mas penso que aqui algumas questões dá para a gente encaminhar para ter aqui algum produto só lembrando que com relação à concepção do Mato Dentro aquela audiência ela gerou o requerimento 7.361 ainda 2017 o requerimento ele não foi respondido a essa comissão o que a comissão fará hoje é a reiteração do requerimento 8.535 para que a Secretaria de Direitos Humanos que nós encaminhamos possa nos dar aqui uma resposta formal esse foi o requerimento na época era o que? requer seja encaminhado ao governador do estado a Secretaria de Direitos Humanos pediu de providência com visa ampliação o fortalecimento do programa de proteção aos defensores de direitos humanos de forma a aumentar o quantitativo dos técnicos e prover infraestrutura suficiente para atendimento da demanda das medidas protetivas no estado esse foi o requerimento da audiência de conceição há uma outra questão que trata aqui da existência talvez da milícia no norte de Minas gerou também uma audiência pública com as lideranças daquele local dia 25 de abril o requerimento ele foi despachado pela casa dia 22 do 5 agora ontem que ele saiu foi aprovado e despachado ele encaminha a mesa de diálogo e negociação permanente ao centro de apoio operacional das promotorias de justiça do ministério público e a defensoria pública também a comissão de direitos humanos da câmara dos deputados pediu de providência para averiguar as denúncias apresentadas à comissão e implementar no âmbito de suas competências medidas administrativas e judiciais cabíveis para a segurança das famílias assentadas no norte de Minas o outro requerimento também que foi ontem que seja encaminhado ao comando da polícia militar pediu de providência para intensificar operações no norte de Minas com vista a garantir a segurança necessária às pessoas acampadas e assentadas nesse território especialmente na fazenda Norte América e no assentamento Estrela do Norte no município de Montes Claros então também já são providências que a comissão tomou diante das denúncias um outro requerimento que nós vamos propor e voltar aqui na comissão quero que depois a consultoria nos ajude a formalizar é a proposta aqui que foi apresentada de encaminhar ao governador do estado pedido de providência para implementar uma política estadual e um plano estadual de direitos humanos de maneira transversal com os demais órgãos e secretarias do estado uma outra proposta é que sejam encaminhadas as notas taquigráficas para o representante doutor Capistrano a polícia civil aos cuidados doutor Capistrano que entendo que é importante receber a nota quem esteve presente na audiência até mesmo para poder se localizar dentro do assunto o major antes de sair fiz também essa tratativa com ele que ele vai receber as notas taquigráficas com as falas do público presente com relação às denúncias que tem relação com a PM e também a defensoria pública do estado essa é uma outra proposta que nós estamos caminhando uma outra é a questão da abertura de uma CPI isso não é feito em forma de requerimento tem que ser colhida as assinaturas dos colegas na casa não é uma instalação não será uma instalação fácil vejo vocês que normalmente a maioria até dos membros dessa comissão não participam da agenda da comissão porque acham que são assuntos desgastantes então são poucos que hoje têm um compromisso com essa bandeira mas a gente pode fazer com uma discussão e ver a viabilidade regimentalmente você sabe um terço somos 77 deputados então vão precisar de 27 tenho dúvida a bancada do PT talvez toda assine o PC do B o resto eu não posso garantir então nós estamos falando de 11 deputados se tiver mobilização funciona agora eu sozinho saí colhendo assinatura confesso para vocês que não tenho força política individualmente para fazer isso então tem que ser um movimento da sociedade aí pode funcionar se for um movimento da sociedade pode funcionar agora independente disso como o problema ele já existe e tem órgãos que tem competência até constitucional jurídica nós vamos fazer também um pedido aqui para o Ministério Público Pocal Direitos Humanos e também para a Polícia Civil para abrir um inquérito investigativo para identificar a existência dessas milícias e quem são os autores até que a gente consiga vai que a gente demora um tempo formar a CPI o pauta quebrando a gente precisa ter uma ação concreta então acionar esses órgãos acho que é importante para movimentar a CPI para funcionar paralelo a esse nosso esse nosso pedido essa é uma outra questão também encaminhar nota taquigráfica dessa audiência a mesa de diálogo do Estado ao INCRA a EMATER também foi feita aqui a denúncia da ausência do técnico da EMATER a ouvidoria aqui em geral do Estado vamos encaminhar aqui podemos mandar até os cuidados do Érico que esteve presente aqui na nossa audiência também ambientado uma outra proposta via harmonia que a gente pode encaminhar é para o governo do Estado e também para a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária no sentido da ampliação dos recursos destinados às políticas de proteção aos defensores de direitos humanos a gente precisa ampliar esse recurso para poder garantir a proteção porque temos um número ainda elevado de defensores que não estão incluídos deixa eu ver o que mais que eu notei aqui pois não aquela proposta de se fazer uma lista dos ameaçadores dos violadores dos direitos humanos e dos mandantes de violação vários nomes foram citados aqui de ameaçadores de jagunços de policiais de fazendeiros na audiência da existência das milícias armadas norte de minas também for citado nome eu acho que seria muito bom criar isso e quem sabe publicar nos meios de comunicação da assembleia especificamente da comissão dos direitos humanos eu acho que aqueles que que forem denunciados juridicamente isso já consta do próprio portal do tribunal então você pode fazer publicação eu não sei se legalmente nós poderíamos fazer uma divulgação de lista de nomes aí nós temos que ver juridicamente como podemos formatar isso sem que haja questionamento de direito de quem tem o nome arrolado falar mas não tem nada comprovado ou ainda julgado contra mim então por que meu nome consta numa lista que me difama vamos dizer assim então a gente tem que saber qual que é o instrumento jurídico que nos possibilite fazer essa listagem então vou estudar com a consultoria como é que a gente formata isso deixa eu ver o que mais que eu notei aqui gente de conceição nós estamos reiterando o requerimento que não foi respondido que o senhor me cobrou que foi aquele primeiro que foi o não esse é o requerimento que o senhor solicitou que era a questão dos técnicos de defesa dos direitos humanos podemos solicitar tá bom a gente faz um novo requerimento no caso da polícia que esse não apareceu aqui pra mim deixa eu ver aqui bom eu já falei aqui do norte de minas das milícias já falei aqui da proposta da CPI o Jurandir o Mauro Mariana fez a fala também sim ok podemos fazer o requerimento também para o triângulo né perseguindo sim então nesse caso nós estamos caminhando as notas taquigráficas com as falas dos defensores para cada órgão que tem competência daquilo que a fala fez referência se é relacionado a polícia militar se é relacionado a investigação da polícia civil o próprio ministério público ok sim é isso que eu estou explicando para cada fala feita de questionamento do pedido de providência nós vamos caminhar a nota taquigráfica ao órgão marcando a fala de quem fez o questionamento então a gente vai disparar aqui para todos os órgãos que tem responsabilidade com a demanda que foi apresentada para os pedidos de providência das notas taquigráficas ok secretário do estado de desenvolvimento agrário está anotando Armônio está dando tempo para você anotar essa daí já surgiu um requerimento desse em audiências da comissão esse requerimento nós já temos feito para cedo todo o território queremos um levantamento de todas as áreas devolutas cadeia dominial do território em Minas sim porque aí foi uma audiência de conflito que nós fizemos aí essa proposta ela não surgiu deputado Cristiano pela ordem por favor está bom deputado Cristiano pela ordem sim nós gerais do território de várias estelas estamos sendo agredidos pelo órgão licenciador pertencente à Supran a Supran está fazendo audiências públicas longe da comunidade tradicional geraizeira inclusive às vezes em Montes Claros ou até mesmo na sede do município em horários e datas inoportunas e sem a consulta breve informada do qual população tradicional tem o direito foi licenciado agora há pouco esses dias atrás uma construção de uma termoelétrica dentro do nosso território perto da comunidade Corgo Fundo no município de Gramogol mais próximo à usina de Irapé sem a consulta breve informada pois nós geraizeiros já estamos há anos reclamando do Estado o direito ao território tradicional ao reconhecimento e já se encontra na comissão de povos tradicionais requerimento para a emissão da certidão de autodefinição o Estado é conhecedor tanto dos órgãos do Ministério Público tanto da Secretaria do Movimento Agrário e também dessa comissão que já esteve visita já teve audiências aqui para tratar dessas questões então a SEMAD nós comunidades tradicionais do território de Vale das Cancelas não permitimos que nenhum licenciamento ambiental seja expedido dentro do nosso território sem a consulta breve informada e os que foi feito sem essa consulta breve informada que seja suspenso para que as empresas responsáveis por esses empreendimentos não coloquem atividade esses empreendimentos porque viola a lei 21.147 o tratado internacional da organização internacional do trabalho a 169 da 8 e viola também o direito da igualdade racial viola o direito à lei da biodiversidade o direito à água o direito à terra o direito à moradia porque incentiva a plantação de eucalipto do território tradicional a destruição do modo de vida do povo nós estamos fazendo os encaminhamentos porque aí o senhor está reabrindo o debate mas não tem jeito a gente tem que falar sim mas aí agora a gente precisa fazer o encaminhamento conversei com o Érico ele vai fazer o registro do chamado do senhor como um chamado de ouvidoria do estado para depois dar o retorno da denúncia apresentada ok então o Érico vai fazer o as mineradoras sul-americano de metais a Amiva as empresas de granito que nós não sabemos o nome que está tirando o granito lá dentro do nosso território nós queremos suspensão de todo o licenciamento e averiguação se realmente todas elas as que fazem carvão a Rio Rancho a Norfolk planta eucalipto que verde que está violando o nosso direito a Minas Liga todas essas empresas que atuam dentro do território de Bairro das Cancelas nós vamos fazer em forma de chamado para a ouvidoria para formalizar o estado o questionamento e a ouvidoria distribui para os órgãos competentes para encerrar que a gente encaminhe em bloco todas as denúncias de violência policial de defensores incluídos no programa de proteção que seja traçada estratégia de proteção em vista da denúncia dos policiais porque repressão local vai existir mas que isso seja encaminhado em bloco a partir do programa de proteção e da comissão de direitos humanos para a corrigidoria e gestado a partir do programa com alguma incidência do programa de proteção sobre a corrigidoria porque senão a corrigidoria não apura mas deixa eu te dizer toda denúncia que a comissão recebe seja em audiência seja no próprio gabinete por qualquer veículo nós fazemos encaminhamento para a corrigidoria quando se trata inclusive de violência policial tivemos no caso das manifestações por luta de moradia tivemos no caso da greve dos professores da manifestação dos estudantes por passe livre do caso daquela menina de 14 anos que tomou um tiro de bala de bola então assim a comissão ela dá o tratamento a corrigidoria sempre que a denúncia ela aparece então isso está pacificado então a gente eu acho que dos 70 defensores incluídos o que a comissão pode fazer que eu vou sugerir aqui depois com a nossa consultoria é fazer uma recuperação desde o início da nossa gestão aqui na comissão de todas as denúncias que foram feitas em caso de violência policial e pedir informações de quais foram os encaminhamentos e as tratativas dadas pelo órgão diante da denúncia que nós fizemos se foi arquivado se foi dado providência se foi apurado se foi punido quem comprovadamente cometeu o ato Érico a lei de informação também faculta o cidadão requerer esse tipo de informação aos órgãos eu acho assim a gente tem que utilizar de todos os instrumentos que estão à nossa disposição para forçar que o Estado se mova de maneira adequada e até constranger quem está deliberadamente obstruindo andamento de processos que tem prazo para serem cumpridos se não tem prazos especificados em lei tem prazo razoável que precisa ser ser cumprido e descumprir preceito legal a improbidade administrativa nós temos que exercer mais o nosso direito de cidadão e cobrar mas tem muitos que ainda não tem nem processo interno instalado eu acho interessante os advogados populares sempre participam dos movimentos conosco e eles sempre inclusive o próprio nosso amigo aqui da comissão de direitos da OAB são situações que uma vez não respondido no Estado dentro daquilo que determina a lei nos seus prazos poder acionar judicialmente o Estado para poder prestar essa informação nós fazemos aqui vem pra comissão de direitos humanos mas às vezes você não consegue distribuir a quem de interesse em que pese que eu quero saber eu quero ter esse retorno mas as instituições representadas aqui acho que ajudam muito se elas puderem fazer essa provocação pra gente ter um movimento ok cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece presença dos parlamentares dos convidados do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratura da ata encerra os trabalhos e aí e aí